E aí, bom ou não? Aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui hoje com a Bruna Miranda, que é uma ex-freira, vai contar a sua história em um convento, tudo que ela viveu lá e por que ela saiu. Especificamente, ela vai contar para a gente o que significa ser uma freira, como ela decidiu se tornar freira, como foi o processo seletivo para entrar no convento, os preparativos e tudo, como é a vida de uma freira, rotina, se pode casar ou não, se pode usar maquiagem, se pode beber, quais as justificativas teológicas disso, é claro, quais os absurdos que ela testemunhou ou que ela viveu na pele durante o convento, por que ela saiu de lá, serve alguma coisa boa no final das contas, sendo freira, como está a sua vida agora e no finalzinho ela vai deixar uma mensagem aí para todo mundo que está considerando se tornar freira, né? Então, basicamente, é por aí que a gente vai conversar. Quero agradecer a todo mundo que está por aqui chegando ao vivo para conversar com a gente. Obrigado aí a Ivone, ao Anderson, Marisson e Ariel, que já estão aí na moderação para deixar tudo organizado. Deixe o seu joinha aí se você curte esse quadro, se inscreva no canal, torne-se membro para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências e deixei vários livros aí embaixo para quem quiser se aprofundar nesses temas da religião. Bruna, obrigado por ter topado conversar aqui comigo, contar a sua história. O pessoal já está aqui cheio de expectativa, como eu, né? Eu já sei um pouquinho, você me deu uma palhinha, assim, tem muita coisa cabulosa que você viveu, assim, para contar para a gente e te agradeço por ter aceitado, estou super animado. Eu que agradeço, né, a oportunidade para poder falar dessa história da minha vida, que é uma história, assim, um pouco difícil, né, com várias coisas que eu já te contei, mas que também tem os seus pontos positivos. Se eu sou quem eu sou hoje é porque eu passei por essa história, mas eu sinto a necessidade de contar, porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo no nosso país, que a religião, né, ela está sendo tão influenciada na política, foi um dos motivos que me fez querer falar o que realmente é estar em um ambiente religioso, líderes religiosos e essas situações aí, né? Então, eu gostaria, sim, e agradeço pela oportunidade. Um boa noite para o Bruno, né, que está aí. O pessoal já está chegando em peso por aqui, é uma das lives mais esperadas, viu? Muitos comentários já antes de começar o nosso papo aqui. Vamos lá, Bruna, conta para a gente, então, começando do começo, o que é um convento e quem é a freira? O que significa ser freira? Vamos começar do básico. Convento é um lugar, né, é uma casa onde várias mulheres ficam reunidas ali e elas seguem o evangelho de Jesus, né? É da igreja católica, católica romana, surgiu no século IV, as primeiras religiosas, os primeiros religiosos, eles surgiram no século IV. Então, na história da igreja, tem as pessoas que saíam das suas casas, da sua família, e que ficavam retirados, né, viviam nos desertos, depois eles começaram a viver em comunidade. E eles foram, através dos ensinamentos de Jesus, eles foram criando normas para se viver em comunidade. Então, a freira é aquela pessoa que vive numa casa com várias mulheres, ou se for um freio, né, um religioso, vive numa casa masculina, e lá você tem uma vida em comunidade. Então, você tem tudo em comum. A ideia é essa, né? Você ter tudo em comum e você seguir o evangelho. Só que, muitas vezes, não é isso que acontece, né? Então, ser freira, na minha concepção, antes de eu entrar no convento, eu tinha aquela ideia, sabe, da amada Tereza de Calcutá. Você assistia aquele filme dela, que ela estava lá sempre para as pessoas pobres, para as pessoas que sofriam. Uma cena dela que me marcava muito era quando ela carregava aquela pessoa doente. e ficava a tarde toda esperando até aquela pessoa conseguir um atendimento. Então, eu achava que freira era alguém que estava para fazer o bem para as pessoas, que qualquer pessoa que batesse na porta, você sempre seria um sim. Porque um morador de rua, ele sempre tem um não, né? A maioria das pessoas vão dizer não. Então, eu acreditava que era aquela que estava para dizer sim, para amar, para cuidar, né? E a partir do evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Então, freira é alguém que vive numa comunidade, numa casa, com outras. E também a gente faz votos, né? De pobreza, castidade e obediência. E tem as suas fases de formação. Não é que você entra num convento e você é uma freira. Não, demora um tempinho. É assim como os padres estudam para você se tornar uma freira também. Você tem que passar por vários fessos de formação. Então, tá. Então, resumindo, sim. Sim, você me mandou uma foto sua, bem nova, não é? Que você tinha quantos anos aqui? Ah, eu acho que eu estava com 23. 23 anos. Aí eram votos temporários. Eu estava saindo no noviciado para professar os três anos de votos de pobreza, castidade e obediência. Porque antes de você fazer os perpétuos, você faz votos temporários. E aí, por exemplo, se deu três anos e você falou, não quero mais ser freira, você é livre para sair. Aí você tem que decidir se você quer fazer os perpétuos para sempre, na congregação que eu estava, né? Que era esse tempo. Ou se você quer fazer, sair. Aí você é livre. Então, ainda até esse momento, você tem vários períodos de formação, mas quando você está nos votos temporários, você tem essa liberdade dada pela igreja, né? Pelo qual o direito canônico, que se você achar que aquilo não é para você, você pode sair livremente, sem nenhum tipo de responsabilidade. Ou ter que pedir dispensa, né? Porque quando a gente sai do convento e a gente tem votos perpétuos, a gente tem que pedir dispensa. Se a congregação for de direito diocesano, você vai pedir dispensa para o bispo. E se for de direito pontifício, você tem que pedir autorização para o Papa. Então, não é só falar que eu quero sair, né? Você tem que ter uma autorização. Você ficou oito anos, mais ou menos? Me lembra aí, você me contou isso. Oito anos e meio dentro do convento, mas fazendo encontros vocacionais há nove anos. Porque eu fiz, em um período de seis meses, quando eu decidi, eu entrei. Eu fiz o meu primeiro encontro em fevereiro. Em agosto, eu saí da minha casa, tinha acabado de completar os oito anos, dia 5 de agosto, dia 26. Eu fui para o convento e entrei como aspirante em setembro. Então, foi um período muito rápido. Três encontros vocacionais e um de opção de vida e entrei. Muito rápido. Por que você decidiu se tornar freira? Conta um pouquinho. Você lembra o que passava na sua cabeça na época? Você falou um pouquinho que você tinha a Madre Teresa como uma referência. Você tinha outros motivos? O que te chamou para essa vocação na época? Na verdade, eu sempre achei muito linda a questão da Madre Teresa, mas eu não queria ser freira. Tinha a favor até. Só que eu fui fazendo retiro de carnaval. Eu já participava da igreja, dos movimentos da renovação carismática católica, dos grupos de oração. Então, ali você já tinha vários ensinamentos de como você ser de Deus, né? Então, eu queria, a vez mais, ser de Deus. Então, antes de eu ser freira, eu fui para uma comunidade de vida franciscana para cuidar dos moradores de rua. Lá na minha cidade, do interior. Só que quando eu cheguei nessa comunidade, eu vi que, na verdade, não cuidava dos moradores de rua, né? Acontecia também algumas coisas que eu não concordava. Nisso, eu tinha 16 anos. E aí, eu falei assim, não, não é isso que eu quero. E era uma comunidade de vida e não uma comunidade de freira. Aí, eu continuei na igreja participando de tudo e eu fui fazendo retiro de carnaval, esses retiros de carnaval. E as irmãs estavam lá pregando. E eu achei elas lindas. Elas eram jovens. Elas cantavam, dançavam. E aí, elas tinham um folder, né? Que era uma propaganda, um papel. Naquele papel, eu vi elas na favela, com as crianças da favela. E aquilo me encantou. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero estar na favela com essas crianças. Eu quero ajudar. Foi isso que me motivou. Foi esse folder. E eu falei, eu quero fazer isso. Mas eu não entendi o que era ser freira, votos, nada, absolutamente nada. Aí, conversei com o padre que estava lá com a irmã. Ele falou, vem fazer um encontro vocacional. E aí, o padre da cidade me ajudou, porque eu morava no interior. E ele me ajudou financeiramente. Conseguiu um carro para me trazer para os encontros vocacionais. Porque eu não tinha condições, né? Eu morava no interior. E os encontros eram aqui em São Paulo. Então, era caro para vir. Mas ele apoiou totalmente. Ele acreditou em mim. Então, desde o início, ele super me apoiou. E aí, eu vinha fazer os encontros vocacionais. E aí, quando eu cheguei aqui também, super acolhida, cantando, dançando, aquele carinho, né? E eu queria fazer isso na minha vida. Só que, depois, eu vi que, na verdade, era uma propaganda, vamos dizer, um pouquinho enganosa, né? Porque, para você chamar atenção, você tem que mostrar o belo, né? Por exemplo, eu estava lá, eu sofria muito. Mas sempre estava sorrindo, né? Eu não podia mostrar para as pessoas o sofrimento. Então, se alguém falasse assim, ah, eu quero ser freio. A gente falava, vim, é maravilhoso. E dentro, a gente estava morrendo, entendeu? Era bem difícil. A gente não podia demonstrar nosso sentimento. Porque o nosso sentimento era considerado humano, o pecado, entendeu? Então, a gente tinha que alcançar a santidade. A santidade era o quê? Era você viver com Deus e achar que tudo aquilo é lindo, mesmo quando você estava sofrendo. Nossa. Só que isso não é ensinado nos encontros vocacionais. nos encontros vocacionais. É falado da doutrina, né? Da congregação que eu estava. Dos santos, do que é viver com Jesus. Então, você chega lá na mesa, tem um bilhetinho para você. Seja bem-vinda. De manhã, quando você acorda, você é acordada com música. Com elas cantando para você. Então, aquilo você se encanta. Falei, que lindo. A alegria delas. A alegria dessas irmãs que eu estava, que me encantou também, foi a alegria. Essa coisa da dança, que eu gostava de arte. Tudo isso. Só que, no decorrer da vida cotidiana, era bem diferente. Bruna, você mencionou a Madre Teresa. O Marisson mandou um superchat aqui. Obrigado, Marisson. Falando assim que a sua motivação deixou a entrevista ainda mais valiosa. Precisamos desligar a religião da política, que é aquilo que você falou, né? Você deve voltar nesse ponto depois. E ele perguntou se você aprendeu mais sobre a Teresa, que talvez não tenha sido tão santa assim. Se você quiser deixar para comentar, responder mais para o final, tudo bem? Ou se não, fica à vontade? Porque eu queria te perguntar uma coisa para não perder esse contexto do que você está contando, sobre esse processo seu de entrada. Porque a vida de freira envolve abdicar, abrir mão de muita coisa do mundo leigo, secular. Tipo, casamento. Conta para a gente algumas coisas assim que os votos de pobreza, o que é isso? Abrir mão de que, no final das contas, que vocês têm que fazer? E se isso não pesou na sua decisão na época? Você não estava, por exemplo, pensando assim, eu quero me casar, me tornar mãe, construir família? Fala um pouquinho disso. Como é que foi para você? Não. Eu sempre fui assim, ligada a querer ajudar as pessoas, desde criança. Mas antes de entrar no convento, eu tinha uma vida comum, de uma jovem comum. Já tive namorado, gostava de dançar. Mas com 15 anos, eu comecei na igreja e falaram assim, tudo isso que você faz é errado. E eu comecei a acreditar naquilo, sabe? E aí, nesse processo, a minha família morava numa cidade pequena do interior, mas eles precisaram se mudar para uma fazenda. E aí eu fui morar numa zona rural e eu ia para a escola. Então, eu fiquei bem reclusa. Então, eu comecei a mergulhar na religião. Aí eu ficava assistindo o canal da Canção Nova e ficava rezando, meditando. Então, eu comecei a ficar, acho que, meio sozinha, sabe? Assim, de pessoas e da minha idade. E eu sempre fui muito preocupada com as pessoas, tipo, com os problemas sociais. Eu, na verdade, eu acho que eu deveria ter me tornado uma assistente, vamos dizer assim, uma assistente social e não uma freira. Mas eu não tinha ninguém para me falar isso, entendeu? Então, a minha família era católica tradicional, tinha aquela fé tradicional. Meu pai não estava no coral quando eu era criança. Então, assim, toda essa situação não me causou questionamento. Assim, ah, eu não vou casar, não vou ter filho. Não me causou, de verdade. Porque eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, quando eu decido, eu vou. E assim, minha família, na verdade, não queria que eu fosse. Mas eu bati de frente com todo mundo, com a minha mãe. E fui. Eles nem me ajudaram. Quem me ajudou aí foi o padre. Minha mãe não me ajudou em nada. Não comprou nada do que precisava, porque eu precisava comprar um monte de coisa. E assim, mas eu não tinha esse questionamento de verdade. Até na época que eu estava fazendo encontro vocacional, tinha uma pessoa, uma pessoa que entrou na minha vida que estudava na mesma classe que eu. A gente até, tipo assim, teve meio que um relacionamento. Mas aí eu fui perguntar para um padre da minha cidade. Ele falou assim, fica com ele. Porque se você tiver vocação, você vai saber o que você tem. E o padre que me ajudava falou assim, é o demônio. Não fica. E aí eu decidi não ficar, decidi entrar no convento. Porque ele falava assim, que isso era tentação para mim não entrar no convento. Então eu vivi isso, nesse momento de entrada. Mas não que eu ficava questionando, ah, eu quero ser mãe. Não. Não era esse pensamento. Sabe? Era aquela luta mesmo de você se sentir atraída por uma pessoa. Mas você também tem um ideal de vida, de querer transformar e acreditar que aquele ideal era um chamado. Na verdade, eu acreditava que era um chamado, sabe? Que Deus estava me chamando, havia me escolhido para que eu pudesse realizar essa missão. Porque era isso que se falava para nós. Você foi escolhida. Deus olhou para você. Deus te chamou. E você precisa dar uma resposta. E aí, você pensa, Deus te chamou. Vou dizer não para Deus? É muito complicado, sabe? E quando você também não tem pessoas ao seu redor que te dão conselhos claros. Eu até tinha uma professora. Ela falava assim para mim, Bruna, primeiro a obrigação, depois a religião, porque minhas notas na escola começou a cair, que eu só queria saber de igreja. Aí eu relaxei na escola. Aí ela vem um dia, me chamou e falou assim, Bruna, não preciso te falar uma coisa. Eu também sou de Deus, mas primeiro a obrigação, depois a religião. E eu lembro que eu falei, essa professora é chata. E ela estava certíssima, né? Mas a gente é jovem, a gente não tem discernimento, né? E as pessoas à minha volta não sabiam me direcionar para isso. Então, eu ouvia mais aquele padre que dizia que tudo isso era tentação para que eu não fosse. E aí eu fui. E seus pais, no final das contas, te apoiaram, depois que viram que você estava decidida e foi tudo bem? Ou teve problema na família? Não, minha mãe, na verdade, ela foi no convento durante 18 anos três vezes. Meu pai foi em uma vez. Só que quando eu voltei de férias, porque a gente tinha férias de três em três anos. Então, eu demorei mais de três anos para voltar para a minha casa. E aí, quando eu voltei, meu pai feliz, porque, tipo, eu estava de hábito, era freira, todo mundo ficava tipo, ai, a Bruna, né? E no interior as pessoas são assim, a santa, né? Ai, isso é ok. E meu pai é assim. Ai, meu Deus. Aqui, ó, a Bruna de hábito, ó. É, eu de hábito. Aí eu já tinha votos perpétuos. De velho, as coisas do velho que fala da hierarquia, né? Sim. É, aqui tem... Aí com as crianças do lar, né? Da casa-abrigo que eu fiquei. Foi bem no finalzinho. Aham. É, esse não focalizou, não. Às vezes a camerazinha não funciona bem, tá? Sim. Mas você está com as crianças aqui. Aqui, agora sim. Os bonequinhos também na mão, não é isso? Isso, com os fantoches que eu trabalhava com. Quando eu tinha essa infantil, eu criava fantoches. Ah, legal. É, e os trabalhos artísticos lá, né? Então, para as crianças. Então, eu sempre estava contando história. Na verdade, eu acho que eu era bem fora. Eu acho que eu era uma novista rebelde, sabe? Estava lá dentro. É, eu vou falar, você vai ser novista rebelde, porque eu vivia cantando, dançando com as crianças. Conta um pouquinho para a gente, então, desse dia a dia de uma freira. Como é que era? Fala, assim, sobre um dia típico. Desde o horário de acordar, o que fazia ali na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, até a hora de dormir. Só para a gente visualizar um pouquinho a rotina de uma freira. Como é que é? Então, é que existem os períodos de formação. Por exemplo, nós que éramos, quando a gente era postulante, a gente acordava cinco e meia, aí a gente ia para a capela rezar. Aí a gente ficava rezando, ia para a missa até umas oito e meia, mais ou menos. Depois a gente saía, a gente tinha um período de formação, que a nossa formadora vinha dar a formação para a gente. E depois a gente tinha biscoitinho, pãozinho, salgadinho, porque a gente vendia de porta em porta. A gente pegava a cestinha e batia de porta em porta, quando a gente era postulante, noviça, ia bater, vender os produtos para conseguir dinheiro para a congregação. Então, a gente já aprendia, a gente falava, tinha um textinho que a gente batia na porta, falava e vendia. Aí a gente passava a tarde toda vendendo, aí a tarde quando a gente chegava, era para a gente tomar banho, voltar para a capela, rezar, depois a gente jantava, aí a gente fazia um período de recreio, que era conversar, uma hora, mas sempre trabalhando, fazendo um trabalho manual, a gente trabalhava o dia inteiro. A gente não podia descansar, não existia isso. E a noite completa. Então, a gente tinha vários horários, porque tem um livro que se chama Liturgia das Horas, da igreja, que os padres, não todos, mas os religiosos, eles rezam. Aí tem laudes, tem as horas menores, que é nove horas, meio-dia, três horas da tarde, depois véspera, ofício da leitura e completas. Tem congregação que não reza as horas menores. Na que eu estava, a gente rezava todas as horas. Então, tipo, a gente rezava nove horas, a gente rezava meio-dia, a gente rezava, aí tinha a leitura espiritual, que era dar umas duas, aí rezava três horas, aí depois das três horas que a gente saía para vender os produtos. E, às vezes, na leitura espiritual, uma ficava lendo e a gente trabalhando e uma lendo. Então, assim, era o tempo todo sempre em atividade. Não existia descanso. Você falava assim, ó, vamos sentar, vamos ficar relaxado. Isso não existia. E à noite ainda tinha adoração perpétua, então a gente tinha que acordar em vários horários na madrugada para fazer uma hora de adoração. Então, cada dia você acordava no horário. Um dia você acordava uma hora, um dia você acordava duas horas, um dia três horas. E só os sábados que a gente acordava às seis e meia. Então, todos os dias a gente acordava às cinco e meia. recebiam alguma coisa, Bruna? É muito trabalho, assim. Você tinha um salário? Porque padre, eu sei que tem salário. Não tem? Absolutamente nada. Nada. Era tudo desagradável. Tudo, 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 tudo. Nada. A gente não tinha dinheiro. A gente não podia andar com os nossos documentos. Era tudo confiscado. A gente não tinha nada nosso. E a gente ainda tinha que andar de duas em duas. A gente não podia nem andar sozinho. Gente, está parecendo aquela série The Handman's Tale. Você já viu? Não vi, não vi. Tá. Depois veja e a gente conversa. porque me lembrou um pouquinho algumas coisinhas aí. Nem tudo, tá? Mas, enfim. Ah, não. Tem coisas pesadas. Mas eu sei que você tem umas coisinhas pesadas para contar a gente daqui a pouquinho também, né? Mas me conta aqui, vocês tinham algum tempo para a sua individualidade? Tipo assim, eu, Bruna, gosto de tal coisa, então eu vou ter uma horinha para tocar violão ali comigo mesma, ou ler um romance, ou não. Era sempre voltada para a comunidade. Já mais leu um romance, nunca leu um romance, e os livros que a gente lia, principalmente em todos os períodos de formação, eram escolhidos pela nossa formadora. Então a gente não podia nem escolher os livros que a gente lia. Era tudo direcionado. Tudo, já tinha tudo direcionado que a gente ia ler, e não tinha essa liberdade, não. Não existia isso. Muito controle, então. Se você tocasse violão, se você tivesse essa habilidade, aí você poderia, tipo, tocar na missa, tocar em alguma coisa, dependendo do seu dom. Se você não tivesse muito dom, vamos dizer assim, muito talento, aí você ficava mais na cozinha. E tinha essa questão também, os talentos. Quem tinha mais talento para a arte, tinha mais oportunidade, quem já não tinha tanto, tinha essas classificações. Só que assim, não era falado claramente, né? Hoje, que eu estou aqui fora, eu entendo esse sistema. Mas quando eu estava lá dentro, não percebia, sabe? A gente não percebia tudo isso. Mas era muito sofrimento. Muito sofrimento. Só que falavam assim, isso aí é para a sua purificação. Para você se tornar mais santa. Deus está moldando você, está tirando o seu orgulho, sua vaidade. Então, a gente aceitava, né? Eu me sentia um lixo quando eu era postulante. Nos meus cadernos, eu escrevia, eu sou ruim, eu sou mal. Deus me transforma. Eu lembro que um dia eu estava fazendo um retiro e tinha tipo um bueiro, assim, sabe assim? Não sei se é bueiro, essa coisa que sai da casa da gente, que sai esgoto, tinha lá. Eu estava sentada perto e comecei a pensar assim, ah, eu sou que nem esse bueiro, cheio de pecado. Deus me purifica. Cheguei a ficar assim porque tudo era pecado. Tudo. Tudo era pecado. Eu lembro uma vez que a Mata foi experimentar o véu no meu cabelo e a gente usava um arquinho por dentro do véu. E aí eu coloquei o meu arquinho assim por cima do meu cabelo e ele veio assim por trás. Ela brigou comigo e falou, e eu coloquei atrás da orelha, né? Então ficou assim. Ela falou assim, você é vaidosa? Aí você colocando a tiara atrás assim, mas eu não fiz nada, você está entendendo? Porque, tipo assim, tudo era vaidade. Seu cabelo era vaidade. Se você deixasse seu cabelo crescer, você sentisse necessidade de usar a Chanel. Porque eu não gostava de usar o cabelo curto, sabe? Porque eu me sentia mal. E a primeira coisa que eu tive que fazer quando eu entrei foi cortar o cabelo. Bem curto, assim. E aí aquilo foi difícil pra mim. Porque eu tinha o cabelo bem grande, eu sempre gostei muito de cabelo grande. Então, assim, foi difícil você se olhar no espelho assim, porque você não se identifica, né? Você perde a sua identidade. Mas tudo isso eu entendia, não, é Deus me transformando pra não ser uma nova pessoa. Mas eu nem fazia nada de mal. Hoje eu penso, né? Tipo, eu não conhecia o mal. Porque, na verdade, a maldade eu fui conhecer lá dentro. Até esse momento da minha vida eu não conhecia o mal. Eu não conhecia. Já já você vai contar pra gente o que de ruim você viveu lá dentro. Mas aproveitando ainda sobre essas regras, o que que pode, o que que não pode, eu fiz uma listinha de algumas perguntas. Você só me responde sim ou não. Eu vou passar rapidinho aqui, ó. Pode ter filhos, freira? Não. Não. Usar maquiagem? Não. Beber uma cervejinha? Tem congregação que tem freira que usa, assim, alguma coisinha, mas eu peço na minha, não podia. Não podia. Beber uma cervejinha, final de semana? Na que eu estava, não. Mas tem congregação que bebe. Ah, depende, então. Tem uns padres em Bom Despacho, minha terra natal, que gostam de uma cachaça, sabe? Aí, final de semana, minha família faz um almoço e eles vão lá e bebem com a gente. Então, enfim, né? Bom, depende da congregação, então. Cantar música do mundo? Não. Não. Dançar funk? Jamais. Fazer faculdade. Fazer faculdade. Também era fechada, assim, algumas que podia, se tivesse alguma necessidade para a congregação. Mas era raro. Não podia. Ainda mais se você fosse jovem, porque ela falava que ficou em risco de você arrumar namorado. Colecionar figurinha da copa. Nunca. Hobby não é nada pessoal, assim, como você falou. Ter prazer sexual. Não. Também não. Qualquer coisa ligada a isso, pecado. Sexualidade, assim, de forma alguma. Nenhum beijo, nada, nada, nada. Nada. Não. Tudo pecado. E no pensamento? E no pensamento? No pensamento? Era pecado pensar também? Aí você ia lá depois e confessava. Tá bom. Me conta mais uma coisa aqui ainda, antes de a gente entrar na parte mais polêmica do que você viveu, ou do que você testemunhou lá dentro de absurdo. O que é o lance do carisma? Que eu já ouvi de uma pessoa que queria se tornar freira, que tinha um lance do carisma, e eu não me lembro bem, assim, qual é a definição, e pode ser legal a gente entender. É que cada congregação, por exemplo, os franciscanos, o carisma deles é cuidar dos pobres. Então, eles, tudo que é relacionado às pessoas que moram nas ruas, que estão em situação de vulnerabilidade, é o carisma deles, é estar no meio dessas pessoas. As marcelinas, elas já trabalham mais com hospitais, com escolas, os salesianos, com a educação de jovens e crianças, né? Onde eu estava já era mais a espiritualidade. Aí, era missionária, mas posso falar com a congregação já? Pode, pode falar. Não, não. Então, eu estava nas Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Então, era um ramo do Carmelo, só que o Carmelo, ela é uma ordem de clausura. Quem fundou as Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo era uma freira que ela viveu 25 anos na clausura, num convento no Rio de Janeiro, num convento carmelitano. E quando ela saiu, ela fundou as Irmãs Carmelitas, só que ela quis trazer o Carmelo para a vida missionária. Então, as irmãs na congregação que eu estava, o lema era contemplar para evangelizar. Eu sou, minha alma é contemplativa, eu rezo, mas eu evangelizo, eu saio pelo mundo para evangelizar igual aos apóstolos. Então, essa questão do carisma é isso, é a identidade da congregação, como que ela se manifesta no mundo, o trabalho que ela realiza. Porque você não consegue fazer todos os trabalhos, você não consegue estar em todos os lugares. Então, você tem que ter uma identidade. Então, o carisma é isso, é a forma como a congregação se manifesta no mundo, como que ela vive o evangelho no mundo em determinados locais e ambientes. Minha amada Tereza de Calcutá, ela não tem nada a ver com a congregação que eu estava. Eu conhecia ela antes, mas o carisma dela é completamente diferente da que eu estava. Mas a Maria Tereza de Calcutá, ela teve uma formação em uma congregação e depois ainda ela fundou outra. Então, são coisas bem diferentes, né? E as pessoas, às vezes, não compreendem isso, né? Porque é muita informação também. Você vai aprendendo isso também aos poucos lá. Quando eu entrei, eu não entendia muito bem carisma, não entendia muito bem votos. Eu só achava que eu ia, tipo, ajudar as pessoas, que eu ia entrar na favela, que eu ia ajudar as crianças. Eu não entendia nada. E aí, quando eu fui me deparando... Você entrou muito nova, né? 18 anos, né, Bruna? Oi? Você tinha 18 anos quando você entrou, né? Muito nova também. Sim, sim. E as freiras normalmente entram nessa idade assim ou tem algumas que entram mais tardiamente? Tem umas que entram mais tardiamente, mas é mais difícil. Nessa congregação que eu estava, a gente era muito jovem, eram muitas meninas jovens, muito. E também tinha o ramo masculino, que também eram muitos jovens. Então, tinha os jovens... Os freis. E aí, tinha a Madre e a gente ficava brigando porque tinha os freis, tinha as freiras, e ela pegava bem no pé, assim. Só que a gente tinha aquela questão da fraternidade mesmo. Aham. É. Tá. Mas tem histórias também de freiras e freis, entendeu? Dentro da congregação, que não é a minha história, eu não posso contar. Certo. Mas tem ele e freio que ficou junto, entendeu? Que se casou. Entendi. Mas você testemunhou, você teve colegas que teve namoricos com os freis, alguma coisa assim? Na minha época, não. Porque, na verdade, quando eu saí, não saía quase muitas freiras. Porque quem saía, saía fugido. Pulava muro, portão, porque tudo era franjado. É. E aí, eu enfrentei a Madre e saí pela porta da frente. Assim, peguei minhas coisas e fui. Três anos, demorei três anos para conseguir sair. Quando eu saí, houve uma ruptura na congregação, porque aí, tipo, as irmãs se revoltaram, né? E aí, elas começaram a sair um monte. E aí, depois, elas buscaram intervenção do Papa, né? Intervenção canônica do Vaticano. Aí, o Vaticano veio, né? Fez uma auditoria e deixou o diplomate superior do cargo. E aí, foi saindo um monte. E é o muito que saiu. Nossa. Pois é. Aí, você já está contando o resultado que eu ia te perguntar agora. Você ficou oito anos no convento, então, como freira. E viveu muitas coisas lá dentro que te despertaram incômodo, dúvida. Poxa, o que é isso que está acontecendo? Não era isso que eu imaginava que eu ia encontrar na minha trajetória como freira. Conta algumas dessas coisas para a gente, Bruna, para a gente entender por que, no final das contas, depois de oito anos, você abandonou o barco. Por exemplo, vou começar. A primeira coisa que eu questionei quando eu era postulante que eu saía vender biscoitinho. Eu saía numa rua de São Paulo que tinha crianças que vendiam o sinal, crianças muito pobres. E as crianças pediam biscoito para a gente e a gente não podia dar. A minha formadora brigou um dia que eu dei. Aí, eu lembro que eu estava com uma irmã, aquela minha amiga, a irmã Juliana, ela até saiu, e a gente falou assim para a menininha que estava vendendo. Você pode dar desse docinho que você está vendendo para a gente? Aí, a criança pegou e fez tó. Ela deu para a gente. Mas nós estávamos proibidas de dar um saquinho de biscoito para uma criança na rua. Então, todas as vezes que eu ganhava doce, chocolate, alguma coisa lá dentro, eu guardava para que quando eu fosse vender, eu pudesse dar para as pessoas que pediam, porque as pessoas que moravam na rua pediam pãozinho, pediam biscoitinho. Então, esse foi um dos primeiros questionamentos que eu tive porque eu não podia dar. Eu não podia. E se eu desse, eu era punida. Eu era punida, recebia penitência. eu não podia dar o biscoitinho. O que era penitência? Penitência? Ah, você, tipo, ficar mais tempo na capela rezando. É isso, ficar mais tempo na capela rezando era uma dessas. Ela chamava a sua atenção, que era corrigida em meio da comunidade. Você era considerada rebelde. Então, assim, se você quebrasse uma coisa e você não contasse a comunidade inteira pagava, se você quebrasse um copo, você tinha que repor. Você tinha que conseguir doação de alguém para repor. Então, eram essas coisas, sabe? Esses tipos de penitência. Não era nada físico, assim, de agressão. Eram coisas mais psicológicas. Coisas psicológicas, sabe? Ah, você está desobedecendo a regra. Eu lembro que uma vez a gente ia acordar mais tarde e essa irmã, a Juliana, tinha uma irmã que era responsável pelo café e a gente ia acordar mais tarde. E ela tinha deixado um bilhetinho para acordar às cinco e meia porque ela não sabia que a gente ia acordar mais cedo. Aí a irmã Juliana foi lá e só anotou, mudou o horário para a irmã poder acordar mais tarde. Fez um ato de caridade. Porque ela passou à frente da superior, ela teve que acordar a semana inteira, uma hora mais cedo para fazer a adoração porque ela só anotou para a irmã acordar no horário certo. porque ela estava passando em cima da hierarquia. Então, assim, era muito dessas coisas. E principalmente na minha formação de aspirantado e postulado. Já no viciado, a minha formadora era super humana, uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda e que é muito difícil até para mim falar da congregação porque eu sei que para ela é duro o que eu estou falando porque eu amo ela muito. Mas... E ela é uma pessoa de verdade, ela realmente é uma religiosa, de verdade. Só que eu preciso falar a verdade porque às vezes nem ela percebe porque ela entrou com 14 anos. Então, ela viveu a vida dela inteirinha. Sim, sim. Então, assim, ela não conhece o mundo. Ela não conhece... Então, assim, mas eu falo para ela mesma, a gente conversa, eu falo todos os questionamentos que eu tenho, desde lá eu fazia. Eu falava porque eu sempre questionei. Eu sempre questionei essa questão dos pobres, por exemplo. Eu sempre questionei. E elas falavam assim, nosso carisma não é pobre, nosso carisma não é pobre. E eu entrei por causa das crianças da favela. Então, eu vivia um dilema dentro de mim. Porque a gente morava num lugar super rico, na classe alta de São Paulo, só que tinha um monte de pessoas pobres. E você não podia dar. Só que, às vezes, se uma pessoa rica batesse na porta, você tinha que descer o melhor que você tinha, a melhor louça, a melhor comida. Por quê? Porque aquela pessoa podia se tornar benfeitor. Aquela pessoa podia dar alguma coisa. Tipo, nas igrejas evangélicas que existe um tratamento especial para quem é mais abastado, porque o dízimo vai ser mais generoso, né? Com certeza. Não, a gente tinha que fazer a adoração cerco de Jericó para um grande empresário para ele ganhar a causa. Ele trabalhava com coisas ambientais, o negócio da Petrobras. A gente tinha que rezar por ele, fazer várias orações para ele ganhar a causa. Porque, tipo, ele construiu casa para as irmãs. Então, assim, tinha essa diferença. E eu já olhava aquilo e eu falava assim, eu já não aceitava. Então, eu sempre fui questionadora. E isso eu era, às vezes, vista, principalmente depois dos votos temporais. Até no viciado, todo mundo achava que eu era bobinha. Ai, a Bruna, a freirinha. Porque todo mundo sempre me olhou como a freirinha, né? Ai, a irmãzinha. Mas eu não tenho nada de irmãzinha. Eu sempre questionei. Só que eu não me posicionava. Eu não tinha aquela força para me posicionar. Depois, quando eu fui ficando mais velha, aí eu fui me posicionando de alguma forma, não com palavras em si, mas com as minhas atitudes. Então, eu fazia tudo ao contrário. Tudo ao contrário do que elas falavam. E isso chegou ao ponto que a Madre falava. E a gente influenciava outras. Ela falou que a gente estava criando uma quadrilha dentro da congregação. Nossa! A gente tinha uma quadrilha que eram várias irmãs porque a gente pensava na vida fraterna, no amor entre as irmãs. A gente não podia usar a palavra amiga se falasse assim. Tipo assim, na regra de vida tinha uma frase que falava assim que... Eu não me lembro mais que a amizade não podia ter amizade. A gente não podia ser amiga uma da outra. Todo mundo tinha que ser igual. E você só podia falar da sua vida para a sua coordenadora e para a superiora. Tipo, se eu tivesse com uma angústia no meu coração, eu não podia falar para a minha irmã que está do lado. Porque ela não tinha sabedoria para me ensinar porque ela estava na mesma fase que eu de formação. Então, eu não podia me abrir. E a regra do silêncio também, porque o Carmelo é uma regra de silêncio. Então, a gente também tinha que fazer silêncio. Até na rua falavam vocês vão sair para vender, mas em silêncio. Claro que isso não acontecia, mas era essa a regra. Silêncio. Não acontecia, mas era. Por falar em silêncio, e você disse que se comunicou muito pouco com seus pais, vocês se viram pouco durante esses oito anos, vocês tinham algum tipo de acesso facilitado, seja por telefone ou internet? Como é que funcionava esse contato? Não, a gente não podia acessar a internet e quando a gente ia falar com os nossos pais tinha que ter uma pessoa do lado para ouvir a nossa ligação. Então, a gente nunca falava sozinha, principalmente nos períodos de formação. Sempre a sua formadora ou alguém ajudante de formação estava ali do lado. E a sua família podia ligar para você uma vez por mês. Na quaresma não podia ligar, podia só mandar carta. Agora, por exemplo, se tivesse uma festa na quaresma e a sua família fosse lá gastar dinheiro, podia. Entendeu? E a gente tinha férias de 3 em 3 anos. 15 dias para voltar para casa. Então, eu e meus pais... Muito pouco de 3 em 3 anos 15 dias de férias. 15 dias de férias de 3 em 3 anos. 15 dias. E quem estava na Europa, então, porque tinha as comunidades na Europa mais tempo ainda, tinha a fériada que demorava mais ainda porque falava que a passagem era cara. Então, era complicado. mas, assim, a família da gente não tinha... Principalmente a minha que não morava em São Paulo, era difícil, né? Minha mãe veio me visitar três vezes. Uma vez, quando eu era noviça, nos meus votos temporários e nos meus votos perpétuos. Só. Ela nunca veio passar uma semana comigo. Nunca. Nunca. Teve uma vez que o padre que me acompanhava, né? Quando eu era vocacionário, que me ajudou a entrar no convento, ele faleceu. E eu fui com as irmãs. Só que eu não pude ver meus pais. Minha mãe ficou revoltada. porque eu fui lá na cidade e eu não pude ver eles, porque as irmãs não deixaram. No casamento da minha irmã, eu não pude ir. Isso foi muito difícil. Muito difícil. Imagina, eu só tenho uma irmã. E quando eu entrei no convento, a minha irmã teve câncer, né? Na tiroide. Eu só tenho uma irmã. Então, hoje, eu analiso que eu fiquei também mais porque eu pensava assim, eu vou ficar aqui e vou oferecer sofrimento pela cura da minha irmã. Porque eu não conseguia voltar pra minha casa pra ver minha irmã doente. Então, hoje, eu sei que também o que me fez permanecer no convento e aguentar tudo isso foi esse primeiro momento, sabe? Da minha irmã doente. Graças a Deus, ela tá bem, né? Mas foi difícil. E aí, quando ela casou, não pude estar a minha família assim. Aí tem um vídeo do casamento dela que eu mandei um recado e minha prima leu. Aí, quando eu fui ver o vídeo, minha família toda abaixa a cabeça, assim, triste, decepcionada. Por que eu não pude ir no casamento da minha irmã? O que eu tava fazendo demais? Não era nada. Era uma coisa tão linda. era família. Mas essas coisas eram consideradas... Não era valorizado. A família, assim, no sentido do casamento. A madre achava que se a gente fosse no casamento, a gente ia ficar encantado e ia querer casar. Sempre era assim. Tudo girava em torno de você querer estar com alguém. Não entendia, por exemplo, que você tinha maturidade pra escola que você fez. Quando eu decidi ser freira, mesmo eu tendo 18 anos, eu tinha consciência de que eu tava optando por ser freira e que eu não ia me casar. Eu não ia ter filhos. Então, isso nunca foi um problema pra mim dentro do convento, porque eu já sabia disso, né? Eu optei por isso. Mas, lá dentro, tudo, tudo, se você conversasse com alguém, com um homem, elas poderiam dizer que você tava com algum interesse. Então, era muito complicado essa questão. Muito complicado. Você comentou comigo no WhatsApp que teve uma experiência meio constrangedora, de controle também, no que se refere a algumas atividades que você tinha. Eu não sei se era com as crianças, né? Eu mostrei aquela foto naquela hora você com os fantoches e encontrei outra aqui também que você mandou. Deve ser uma brincadeira, né? Deve estar calor e aí molhando os meninos. É, era uma brincadeira. Tava regando eles, que eles eram sementes. Regando eles. Tava regando uma história. Essas crianças, elas eram da comunidade? Eram de um orfanato? Elas eram de clares, dos abrigos, que elas tinham abrigos. Então, no final da minha vida religiosa, eu fui morar no abrigo, seis meses antes que eu saí. Essas fotos aí são seis meses antes que eu saí do convento. Então, aí, eu já tinha feito todo o meu projeto de contação. Tipo assim, eu sempre fui ligada à arte, à teatro, à dança, à música. Sempre tive essas habilidades. Então, eu criei um projeto lá dentro, junto com uma outra irmã, que se chamava de Espaço Camelitano Kids. Só que quando a gente começou a criar esse projeto, a gente não tinha, assim, pensamento de que fosse se tornar algo grande, mas acabou se tornando. A gente gravou DVDs infantis, a gente criou músicas, gravamos DVDs, escrevemos um livro. E isso dava muito a visibilidade para a congregação, porque na Igreja Católica até não tem muito material de evangelização infantil de qualidade. As coisas são muito, assim, limitadas. Então, a gente ganhou espaço no meio católico com essa linguagem infantil. E aí, eu era uma das criadoras. Só que isso gerava inveja. Um dos projetos chamava Circo da Verdadeira Alegria, porque eu sempre amei esse circo. E aí, tinha os leigos que trabalhavam com a gente e a gente se maquiava de palhaço. Então, eram três freiras, eu, mais duas, e a gente era personagem e a gente pintava o rosto, mas com tinta. E aí, a senhora começou a falar que eu estava vaidosa. E aí, fizeram a madra a tal ponto que eu tive que passar por exorcismo por causa de maquiagem de palhaço, que eu te contei, né? Sim. Eu não lembro desse exorcismo, não. Eu estava com um cobre do meu lado lá no Sacramento e mandando eu renunciar a toda a maquiagem de palhaço. E eu falava assim, meu Deus, aquilo ali é tinta, era uma tinta amarela que eu passava na boca, não era nem... Sabe, a gente nem usava as maquiagens, batom, rímel, não tinha nada disso, era tinta, tinta. Só que, de certa forma, a gente tinha muita visibilidade, chamava muita atenção e tinha umas irmãs que não aceitavam, entendeu? Tinha irmãs que amavam, amavam esse projeto e tinha irmãs que não conseguiam aceitar. Eu não sei o que acontecia com essas irmãs, elas eram muito rígidas, eu acho que elas tinham problemas mesmo, sabe, de autoestima, entendeu? Da própria autoestima delas, como elas não conseguiam ser livres, porque eu me divertia, entendeu? Eu sou uma pessoa assim que com as crianças eu me divirto, eu curto estar com as crianças, eu curto escutar o que elas falam, eu adoro, hoje mesmo eu trabalho com crianças, hoje eu já ri horrores com várias, me contaram várias histórias e eu me divertia, eu sou assim, intensa, e elas ficavam com raiva, falavam assim, ai, a Bruna é muito exagerada, ai, a Bruna é aquilo, e a gente conseguiu o apoio de prefeitura, de varueri, a prefeitura de Barueri chegou a fechar um parque lá pra gente poder fazer gravações externas, e vinha as pessoas querendo ajudar nesse projeto, a gente fez um curso com um cara que criou o Louro José da Ana Maria Braga, ele ensinou a gente a fazer os bonecos, sabe, então as pessoas, eles queriam estar com a gente, pessoas que eram meio influentes, só que tinha aquelas que não aceitavam, porque tinha hierarquia e eu era de votos temporários, e a irmã que trabalhava comigo também, ela não conseguia aceitar, então, a gente trabalhava junto, mas ela só me ferrava, só me ferrava. Muito. Esse exorcismo, eu não me lembrava que você passou por exorcismo, não sei se você contou, se contou eu esqueci, eu não dei tanta atenção, né, nos corres do dia a dia, e me chamou a atenção, me veio também a questão sobre a figura de Satanás ou de demônios, isso é muito discutido, assim, existe um medo dessas figuras demoníacas em conventos, eu fui católico, até meus 15 anos, mas confesso que eu não era exposto a muitos conteúdos a respeito disso, de Satanás, enquanto esse líder do mal, toma cuidado com as forças demoníacas, eu sei que tem muito disso em igrejas evangélicas, algumas mais do que outras, é claro, dependendo da denominação, mas como é que é isso no convento? Porque eu entrevistei aqui a Sara, que foi dos arautos do evangelho, e lá rolava muito esse papo e deu até problema, deu até B.O. entre aspas, ou sem aspas, por conta de exorcismo que supostamente um dos sacerdotes teria agredido uma menina e tudo, supostamente, não estou acusando ninguém de nada aqui não, é o que a mídia noticiou por aí. Rolava muito isso de demônios, exorcismo, ou não tinha muito essa conversa no convento, Bruna? Não, sim, na congregação que eu entrei, elas também tinham, viviam na renovação carismática católica. A renovação carismática é muito parecida com essas igrejas que tem pentecostais, muito, então tem tipo o Ministério de Libertação, o Ministério acho que Rafael, as pessoas fazem oração de libertação, só que existe uma doutrina na igreja, então, por exemplo, exorcismo, na verdade não é exorcismo, eles falavam orações de libertação, porque exorcismo só pode fazer padres que têm autorização e têm as orações específicas de exorcismo. Dentro da igreja católica não é qualquer caso que eles falam, por exemplo, que é possessão demoníaca. Para ser possessão demoníaca, vamos dizer, tem que ter um estudo, tem que ter estudo psiquiátrico, não é assim, é que as pessoas falam no dia a dia dessa forma, então na verdade eram orações de libertação, porque falavam que você tinha contaminação, eles falavam que existiam vários tipos de contaminação, existia a possessão, que era o demônio tomar conta da tua alma, existia a contaminação, que era assim, influências de energias negativas. Então existia assim, só que a gente, nós, irmãs, a gente era mais ali dentro tida como aquelas que iriam tirar os demônios. Poucas irmãs passavam por exorcismo, na verdade. Não era tão comum achar que as irmãs estavam com o demônio. É que no meu caso, elas achavam que eu estava com o demônio, vamos dizer assim, por causa que eu estava pintando meu rosto, eu era uma parede como que eu estava passando maquiagem no rosto. Então, assim, o projeto era tido como uma coisa de vaidade, porque eu era uma palhaça. Eu não tirava o hábito nem o véu, mas eu colocava uma roupa que, de certa forma, descaracterizava eu de freira. Se você me visse, você não ia falar é uma freira, você podia falar uma atriz. Está entendendo? Então, assim, isso gerava nelas um questionamento. Elas não entendiam essa linguagem artística, entendeu? Então, elas começaram a fazer, e tinha uma irmã também que era minha coordenadora, que ela falava tanta coisa, tanta coisa, porque elas não queriam que eu estivesse mais nesse projeto. Era o projeto que eu tinha criado, mas elas não queriam por inveja. A verdade é assim, vamos falar a palavra certa. A inveja, entendeu? Por você se destacar, por você se comunicar com as pessoas, pelas pessoas gostarem de você, pelas pessoas te dar presente, por você ter as portas abertas. Gera inveja. E aí a inveja vai gerando ações. As pessoas, elas vão tentando dominar a sua vida. A verdade é essa. Então, o exorcismo tem mais a ver com isso. Lá a gente lia também livros sobre exorcismos para entender. Tinha a Gabriela e a Morte, lia vários livros. Só que exorcismo mesmo, a estrela nem pode fazer, na verdade. São espadas que tem essa ordem, não é a ordem, mas essa autorização da igreja. São poucos. Então, essas orações são mais de libertação. Mas a gente sempre estava atuando também como aquelas que libertam e não as que precisavam ser libertadas. Até porque a gente nem podia mostrar nossa fragilidade para o mundo. Nunca. Para o mundo, a gente... É uma redoma, entendeu? Uma redoma e a gente estava dentro daquela redoma, a nossa vida ali era perfeita e a gente estava para salvar o mundo. Um dos lemas era salvar almas para Deus. Salvar almas para Deus. Hoje eu penso que eu não salvo nem a minha e eu vou salvar dos outros, né? Então, assim, é muito difícil tudo isso. E foi muito difícil para mim ter que passar por essa oração de libertação de maquiagem de palhaço. Porque... E eu odiava a palavra artista. Eu tinha ódio da palavra artista. Porque artista era considerado algo ruim lá dentro. Porque artista era sinônimo de vaidade, entendeu? era sinônimo de vaidade. Por mais que eles permitiam a arte, porque dava dinheiro, dava visibilidade, né? Uma porta que se abria. Mas quem era artista era considerado vaidoso. Então, sempre tinha que ser punido, tinha que ser purificado para você não ficar com a vaidade aflorada. A verdade era essa. Olha só, é uma aniquilação do self, do eu, da individualidade das pessoas, né? Parece que é uma entrega total à comunidade, à causa. Você é mais uma formiguinha ali do batalhão, não é? Das pessoas que entregaram sua vida nas mãos da instituição para salvar as almas para Deus, como você usou aí a expressão. Eu não vejo problema, sabe, Bruno, aqui no meu canal eu não sou contra religião, eu vivo falando isso. Eu sou contra, ou eu critico, ou abro espaço para reflexões críticas sobre práticas e crenças religiosas que se opõem à felicidade, que estão controlando demais as pessoas, alienando demais as pessoas e trazendo sofrimento. Dá para ser religioso, dá para ser uma pessoa espiritualizada de forma saudável e infelizmente em algumas instituições a gente vê esse controle excessivo que acaba trazendo esse mal-estar, indo na contramão da felicidade, aí já não é legal, né, Bruna? E me conta aqui, você mencionou brevemente em off para mim que teve uma questão relativa à sua saúde também, que você passou um aperto, um perrengue lá dentro, conta para a gente que história é essa. Então, quando eu entrei no convento, com 15 anos, eu fui diagnosticada com problema de coração e eu entrei no convento e eu tomava medicamento. Já de início do meu aspirantado, a minha formadora tirou o meu medicamento e falou que era frescura. Então, eu passei minha vida inteira do convento sem tomar medicamento. E um dia eu passei mal por conta dessas coisas que eu fazia de arte, essa freira que era minha coordenadora, eu tinha que ensaiar com a galera e ela falou assim, eu não quero nem saber. Ela ia falar, ela falou, eu não quero nem saber se você tem que ensaiar. Era solenidade, eu quero a capela decorada por você. Eu falei, eu posso pedir para uma postura? Não, é por você. Então, tinha um monte para fazer, eu fiquei nervosa. E aí, eu tive uma crise de coração. E aí, eu tive essa crise porque eu falei, a irmã, a irmã se entende, nem aí, eu tive que decorar a capela. Uma crise de coração. passei o dia inteiro com o Cris, meu coração acelerava, eu tenho presença de prolapso, da válvula mitral que meu coração fica mais de 200 batidos por minutos. É muito sério. E aí, quando eu passei mal a tarde toda, eu falei assim, mãe, eu não vou conseguir ir na missa, estou me sentindo mal. Ela, você vai. Aí, eu tive que fazer uma caminhada de 30 minutos até a missa com o coração passando mal de aceleramento. E quando eu cheguei na igreja, a madre estava lá e eu falei assim, nada, estou passando mal. Ela falou assim, eu já estou sabendo do seu pedido. A irmã Adriana já ligou. E aí, eu fiquei muito triste porque eu estava passando mal, não tinha mais que fazer. Sabe o que eu fiz? Eu vi a irmã Fé lá pegando uma cestinha e fazer um pedido de uma oração e eu escrevia assim, Jesus, por favor, regulariza as batidas do meu coração com o seu coração porque eu já não sei mais, eu não tenho o que fazer. E sentei para assistir a missa. E na hora que ele levou o cestinho, de verdade, eu vivi isso. Eu senti como se fosse uma mão no meu coração e meu coração voltou a bater naturalmente. De verdade, eu vivi essa experiência. Foi muito importante. Mas, quando eu estive aqui fora, depois que eu saí, eu fui no médico na hora que eu estava tendo a crise. Quando eu cheguei, a enfermeira falou, ela não dá mais nem um passo. Tocou a cadeira de roda, me colocou na cadeira de roda, colocou lá a classificação vermelha de risco e eu passei a noite na UTI. Eu não podia dar nem mais um passo. Então, você imagina como a minha vida, eu poderia ter morrido porque eu fiz uma caminhada de 30 minutos com uma crise de coração. Meu coração explodindo, que vinha aqui na garganta. E aí, eu não tive apoio de ninguém. De ninguém. E não só a minha saúde, mas de várias irmãs. Tinha uma postulante que morava comigo, que ela estava sentindo dores de cabeça, ela sentia um zumbido no ouvido e ela vomitava. E a irmã nem aí pra ela. Eu falava assim, irmã, pelo amor de Deus, leva pelo menos ela no convento pra medir a pressão, pra ver se não é a pressão. No final das contas, essa menina, ela era italiana e ela teve que voltar pra Europa por causa do irmão dela. Quando chegou lá, ela começou a passar mal. Foi no médico, ela estava com câncer na cabeça, um tumor enorme. Então, assim, por negligência, sabe? Então, assim, a saúde, você não podia tomar remédio porque cólica era malizinhos de mulher. Aí você tá com malizinhos de mulher. Porque Santa Tereza diz que ela quer mulheres varoas, né? Dentro do convento. Então, qualquer dor que você sentia, você era convidada a sentir dor. Pra você ter um remédio, era um... Era uma vida. Então, assim, era negligenciado, assim, a saúde. Hoje, eu não sei, porque hoje já mudou muita coisa. Mas estou falando da minha época e eu sofri essa negligencia e eu sinto isso na minha vida. Você ficou até 2012, 14, como é que é mesmo? Foi em 2012. E 2012. E tinha também, ainda nesse âmbito aí da saúde, dos cuidados, o lance da menstruação, de absorvente, o que que acontecia mesmo? Então, quando a gente fazia encontro vocacional, não era mencionado que a gente não ia poder usar absorvente, que a gente tinha que usar toalhinhas. E quando a gente entrava no aspirantado, a gente ganhava toalhinhas. Isso, às vezes, chocava. Porque, tipo assim, a gente está numa vida moderna e elas tiravam sarro. Ah, vocês não sabiam disso. Então, a gente não podia ter acesso a absorvente. Só quando saía, porque não tinha como você higienizar a toalhinha. Eu me lembro que essa minha amiga também que já sei lá várias vezes que a gente é do mesmo período de formação, ela tinha uma menstruação muito forte e as toalhinhas não eram suficientes e um dia estava chovendo. E aí ela falou para a formadora assim, eu preciso que você me dê um absorvente. A irmã brigou com ela e depois jogou o absorvente assim no chão para ela catar. Quer dizer, gente, isso é uma questão de saúde, uma questão de higiene. Então, assim, era uma coisa que era muito complicado. Para mim, eu não achava tão complicado assim, tipo, porque hoje em dia pela conscientização da natureza tem mulheres que fazem opção por isso, né? Mas, assim, era uma coisa que chocava porque não era sinceridade. Você estava lá no encontro vocacional tinha que te falar como que seria todos esses processos. Aí você chegava, já eram uns pequenos choques que você ia tendo aos pouquinhos, cada dia um pouquinho de coisa que ia sendo revelada. Mas coisas muito difíceis. Tinha gordofobia também, quem era gordo tinha que fazer regime. Tinha, existia. Existia. A madre, ela tinha, assim, tipo, perfil físico. Lembro que a gente foi fazer um teatro e as irmãs escolheram três irmãs mais velhas. Ela ficou brava. Ficou assim, que essa estrela feia. E aí foi lá e escolheu outras três. Ela tinha essa coisa, sabe? Da imagem, assim, de você ter uma boa aparência para você, por exemplo, estar num programa de televisão. Existia muitas coisas. Muitas coisas. Olha só. É muito difícil falar sobre isso, entendeu? Mas é a verdade, sabe? Até dentro do convento existe esse tipo de pressão estética, então, que as mulheres já sofrem muito na sociedade, digamos assim, secular, né? Fora aí das igrejas. Ela falou assim para uma irmã que era da cozinha, você nunca vai ser tentada pelo demônio porque você é feia. Porque você não tem beleza. Então, ela não ia ser tentada na castidade porque ela não tinha beleza. Ela falou. E eu ouvi isso, entendeu? Eu ouvi várias coisas. Uma vez eu estava também vendo, chegou uns livrinhos para você ver como a questão da sexualidade era uma loucura. Chegou uns livrinhos da Campanha da Fraternidade e era uma silhueta do bom samaritano segurando o doente, né? Uma pessoa que ele encontrou na rua. A madre viu ouvindo aquilo e ela falou assim, você está vendo a revista pornográfica. Eu falei, madre, isso aqui é um livrinho da Campanha da Fraternidade. Não, olha aí, é um homem carregando uma mulher. Ela enxergou algo pornográfico numa silhueta, numa Campanha da Fraternidade. Assim, eram uns absurdos, uns absurdos que, que é, não sei nem o que te dizer, sabe? Quando eu vou lembrando dessas histórias, assim, era muita coisa. Tudo era errado, as correções fraternas, fazia reuniões, colocava todo mundo aí, a Freira ia acusando você, você se acusava, ela ia acusando. Para você passar de face, você tinha que ser aprovada pelo capítulo. Quando eu fui para ser aprovada pelo Vox Perpétuo, também passei mal do coração, subi com crise de coração, tive que me ajoelhar na frente de todas as Freiras e as Freiras me acusando porque eu falei que o terço que as irmãs vendiam era caro. Porque eu fui pregar um retiro e a minha mãe foi, era perto da minha cidade. E minha mãe veio comprar um terço, eu falei assim, mãe, compra na lojinha do lado porque das irmãs é muito caro, porque eu achava que era caro. E aí a irmã falando que eu não respeitava as irmãs, mas era uma opinião minha, elas focavam por esse absurdo nas coisas. Ah, ela não pode passar por votos por isso, sabe? Porque ela falou que o terço é caro, porque isso, porque aquilo. Mexia nos cadernos da gente, eu sempre, como eu não podia falar, eu escrevia muito, eu escrevia muito, 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 muito. E assim, mexeram nos meus cadernos, tiraram o xerox, mandaram para a madre. Eu cheguei a ter que dar os meus cadernos para uma leiga para ela responder para mim, porque eu não me sentia segura de ter os meus cadernos dentro do convento. E ela... Esses cadernos eram tipo diários? Tipo diários. Tipo diários. E eles não deixavam... Só que eu contava para Deus, entendeu? Era tipo minhas orações, eu contava, Deus, hoje eu estou assim, assim, aconteceu isso, isso, isso. Eu conversando com Deus, só que eu colocava o que eu sentia e eu escrevia o que eu via. Então assim, só que isso era uma coisa muito pessoal, era minha, não tinha que alguém abrir e ler, né? E a pessoa foi lá e tirou xerox, ela nem só leu, mas ela tirou xerox, entendeu? Então assim, foi muito difícil. E aí quem era louca era eu. Aí por causa disso eu tive que passar um mês na psicóloga e passar quatro em Minas Gerais, na casa da psicóloga. É. E aí eu fiquei... Porque você tinha cadernos para se expressar, para desabafar com Deus, só por isso? Não, é porque eu questionava, né? Eu questionava. Por causa do meu condicionamento, da forma como eu era freira, da forma de eu ser como freira. Por exemplo, de eu ter contato com os moradores de rua, porque ela... É como eu tinha essa... Eu tenho esse jeito, assim, comunicativo, as formandas, elas eram minhas amigas. Então ela dizia que a gente influenciava as pessoas negativamente com as nossas ideias, entendeu? A gente era uma quadrilha e a gente influenciava. Então a gente falava assim, não, a gente respeita todo mundo igual. Porque lá, tipo, a Coca, colocava que eu te falei, se você lembra, que a Coca, para quem era mais na da hierarquia, que na alimentação também tinha diferença. Só que comigo não, eu morava numa casa de formação das postulantes e se colocasse Coca no meu lugar, ia o Guaraná, eu tava, eu fazia essas coisas, entendeu? Eu pegava o meu e dava e trocava na frente delas. Então, tipo, eu tava... Eu não falava com palavras, eu não discutia, mas as minhas ações, as meninas rezavam para as outras formadoras saírem para elas ficarem comigo. Aí eu dava dia livre para elas. Eu falava, vai fazer as coisas que vocês querem. Eu fazia da minha cabeça. Só que eu era, era, tipo, ruim, entendeu? Mas eu fazia. Eu falava assim, vai lá, eu faço comida. Porque eu morria de dó. Eu tinha dó, tinha pena. Eu falava assim, coitada dessas meninas entraram aqui com um desejo sincero, né? Elas não eram valorizadas. Elas tinham que carregar coisas, caixas pesadas. Tinha uma comunidade que era uma, assim, na rua e descia a outra, galão de água, sabe? Pesada. Elas tinham que carregar na rua, caixas pesadas. A gente carregava cestinha de biscoitinha, coisas pesadas, né? E eu ficava morrendo de dó porque eu falava assim, gente, elas vieram aqui porque elas acreditavam no ideal de vida. Então, eu tentava o máximo que eu podia aliviar. E isso fazia com que elas gostassem de mim. E as minhas amigas, vamos dizer assim, que tinham o mesmo pensamento que eu, também. Então, a gente meio que formou uma quadrilha e aí a gente meio que causou uma revolta lá dentro, você está entendendo? E aí, quando eu encontrei a Mário depois que eu saí, ela falou assim, vocês fizeram uma rajadura aqui dentro. E aí ela só foi caindo, ela só foi caindo até ela ser destituída, né? Bruna, porque assim, o que você está me contando, você está falando um pouco da sua rebeldia, de questionar algumas coisas lá dentro, algumas injustiças, algumas regras meio absurdas, sem noção. E, poxa, eu acho que uma pessoa minimamente razoável, com a cabeça aberta, vai ver alguns absurdos ali, vai questionar mesmo e do seu jeito, talvez, conteste, embora seja muito difícil mudar as coisas, eu imagino, né? Mas, enfim, você se expressava, você mostrava ali em alguma medida o seu descontentamento com as coisas e por isso era vista como uma rebelde, como alguém que estava ali comandando uma quadrilha, quadrilha de freiros, gente, eu acho isso muito curioso, né? A ideia, né? A gente não podia sentar perto, ó, para você ter noção, tinha as festas comunitárias, a gente não podia sentar perto uma da outra, tinha que sentar cada uma num canto e a gente se comunicava distante, porque a gente se divertia, entendeu? Que a gente tirava assar, a gente brincar, a gente era, na verdade, a gente, mesmo com todo o sofrimento, a gente era feliz, a gente sorria, então elas ficavam, elas tinham ciúme da comida que a gente fazia, um dia a gente se reuniu para cozinhar para a comunidade, e aí a irmã Fé, até falei o nome, mas ela é maravilhosa, ela falou, vamos bater palmas para as meninas, as que tinham inveja ficaram com raiva, de comida, da maionese que eu fazia, tinha uma irmã lá que tinha ciúme da maionese que eu fazia, porque as pessoas gostavam da minha maionese, que não eram coisas tão ridículas, sabe? E a gente não podia sentar perto na mesa, a gente não podia sentar, tipo, nos dias comunitários, a gente não podia sentar junto, elas separavam a gente de tal forma, porque a gente tinha, a gente tinha esse jeito de ser acolhedor, né? Que é o verdadeiro sentido da vida religiosa, né? A vida fraterna, a vida em comunidade, só que elas não conseguiam, elas eram entre elas, porque elas podiam, elas podiam ser amigas, entendeu? Elas que eram as poderosas, elas podiam. Enfim, a hipocrisia. É, elas podiam ser, nós não. É que eu não consigo me lembrar, mas tinha uma frase na regra de vida, mas eu não consigo me lembrar que falava sobre isso. Você chegou a fazer algo, assim, muito drástico pra elas não gostarem tanto, assim, de você, ou te acharem muito rebelde, ou não? Eram mais essas molecagens mais tranquilas? Não, não, na verdade, até eu fazer votos temporários, eu era super de boa, de boa, porque eu não, eu era leve, entendeu? Eu tinha amizade com todo mundo, mesmo eu questionando, mas eu era leve, eu era amiga, na verdade, assim, era uma luta, porque tinha umas que gostavam, mesmo as que eram do lado ruim, gostavam. É que elas diziam, tinha uma outra irmã, que é a irmã Jaqueline, que é uma amiga minha, que elas diziam que ela influenciava a gente, e aí elas tinham raiva da Jaqueline, aí, a partir disso, começaram a criar raiva de mim, aí de mim começou a criar raiva de todo o círculo, entendeu? Mas até os votos temporários, tipo, de boa, eu questionava com os meus comportamentos, mas é tipo assim, a Bruna é boazinha, ela gosta de morador de rua, entendeu? Eles vinham assim, ah, ela tem um coração bom, ela gosta das crianças, então, mesmo eu questionando, mas elas vinham assim, só que depois eu comecei a questionar de outra forma, né? E eu comecei a trabalhar fora também, eu trabalhava numa instituição internacional, então eu comecei a olhar o mundo com outros olhos, comecei a ter contato com pessoas de fora, e aí eu comecei a expressar também a minha satisfação com pessoas de fora, então isso elas falavam que a gente era fofoqueira, entendeu? Que a gente tava levando os nossos problemas com as pessoas de fora, então foram algumas coisas que foram acontecendo, e aí a gente não podia essa amizade, então foi separando a gente de comunidade, foi mudando, colocando uma em cada canto, mandando de missão, elas faziam isso, se elas percebiam que você tinha amizade com fulano de tal, elas mandavam você pra uma comunidade, e assim, se você gostasse de criança, você ia cuidar de velho, se você gostasse de pessoas, desculpa, de pessoas idosas, você ia cuidar de criança, é que eu tinha o privilégio de fazer as coisas que eu gostava, porque eu fazia bem, porque dava grana, então tipo assim, ela não me tirava, porque de certa forma os produtos vendiam, e as outras irmãs não tinham tanta, não tinha a mesma habilidade pra criar, elas até tentaram, porque elas me tiraram do projeto, e elas criaram um projeto sem mim, só que não tinha a mesma característica, não conseguiram, então assim, elas tinham que reconhecer, elas ficavam assim, será que o talento da Bruna é de Deus mesmo? Ela falava assim, será que vem de Deus? A Mari falava assim, você é muito nova pra ter esse talento, o seu dom é extraordinário, ela falava, porque eu conseguia muito com a questão da arte, é que assim, ela falava isso, entendeu? Ela não aceitava, ao mesmo tempo que ela aceitava pelo dinheiro, ela não aceitava porque isso me colocava, é Bruna, entendeu? Aparecia a Bruna, a realidade é essa, entendeu? E onde ficava as feminitas? Entendeu? Porque eu me expressava como pessoa, eu não conseguia deixar de ser algum, entendeu? Sim, ali você não tava sendo só mais uma formiguinha no formigueiro, você tava se destacando no meio da multidão e isso incomodava as lideranças ali, ficava meio com invejinha, com ciúme e por aí vai, né, Bruna? E assim, teve mais alguma coisa, você recitou aí talvez, sei lá, 19 coisas meio controversas que aconteceram ali, que te incomodavam, teve mais alguma coisa que rolou que te deu um empurrãozinho assim pra Bruna, sai dessa, ou não, assim, é basicamente isso e foi o somatório de coisas que foram virando a sua chavinha. É, porque assim, as mentiras, a pessoa falava uma coisa, mas ela não fazia as mentiras, eu falava assim, a pessoa tá falando o A, tá fazendo o B e eu falando eu tô sofrendo aqui, eu tô padecendo porque eu quero viver a verdade e sou obrigada a viver numa mentira. Chegou um ponto que um dia eu falei assim pra irmão Fé, falei, irmão Fé, sabe que desejo que eu tenho no meu coração que eu acho que a solução da congregação é que a madre morra? Aí eu falei assim, eu sou uma freira e eu tô desejando que a madre morra. Eu falei, que sentimento que tá habitando dentro de mim, porque eu não imaginava que o Vaticano podia vir tirar ela do poder. Então, a minha solução era que ela morresse. Eu falava, só que se ela morrer, a cereira vai querer canonizar ela. Aí se o Vaticano vir perguntar pra mim se ela é santa, vou falar que ela não é porque eu não vou conseguir mentir. Entendeu? Então aquilo ficava na minha consciência e tinha uma coisa que falava no Catecismo da Igreja Católica, a consciência é o sacrário do homem. Eu falava, a minha consciência tá totalmente contra isso aqui. Tudo que acontece aqui eu não aprovo. E eu não conseguia viver aquela falsidade, sabe? Então eu demonstrava realmente pelas palavras. Com as pessoas eu já não falava mais. Se alguém falasse, vem ser freira? Eu falava, não. Falava, você tem certeza? Entendeu? Então assim, a minha consciência não me permitia por ver muitas ações, por ver diferença na alimentação, né? a Madre. A gente não podia sentar no lugar que a Madre sentava. A gente ia lavar a roupa dela, a gente não podia encostar a roupa dela no tanque. A gente lavava a roupa na mão, as nossas mãos eram tudo machucadas porque a gente não podia usar a máquina de lavar. E quando a gente era postulante, aspirante, a gente não podia colocar o sabão em pó. A sua formadora colocava o sabão em pó, ela apertava o botão. Você só tirava a roupa da máquina e estendia o que podia lavar na máquina. Então tudo era na mão, era muito sacrifício. Lembra que eu falei do sabão? A gente estava lavando uma roupa e tirava o sabão de uma para passar para a outra. No meu postulado, a minha formadora fez a gente fazer isso. O resto da água, né? O sabão mesmo. A gente usava sabão de espada e fez o sabão na roupa aqui. Esse sabão que fez eu joguei para a outra para economizar sabão. Papel higiênico, cada um tinha que ter o seu. A gente tinha o controle. Aí para fazer xixi elas falavam usa duas folhinhas e para fazer outra necessidade não falava a quantidade, né? mas tipo o que escrevia no caderno, entendeu? Para saber quantas vezes você pegou papel higiênico. Tomar banho era de balde, né? Só nas sonoridades que podia de chuveiro. E ainda a freira colocava uma fita no chuveiro para marcar para não ter perigo de você abrir o chuveiro. Ou até pegava uma garrafa pet, enchia de água, deixava no sol para aquecer, para você não precisar gastar o gás para esquentar a água para você tomar banho. Então você colocava a garrafa pet para você pegar aquela água. Comida. a gente comia muito carcaça de frango que ganhava na feira. Por exemplo, a gente fazia jejum na sexta e a gente não comia carne nem na quarta e nem no sábado de jejum na sexta. E a gente ganhava uma sardinha que eu tenho favor de sardinha. Então elas faziam a sardinha na quarta. Aí não comeu na quarta, elas guardavam aquilo para comer no sábado. Porque na quinta podia comer carne, na sexta era jejum. Então no sábado, na hora do almoço, a gente estava morrendo de fome do jejum da sexta, tinha que comer aquela coisa que tinha sido guardada de quarta. E se você não comesse no almoço, para a janta, eram muitas coisas. E a alimentação diferente da madre, ela era servida francesa, como eu te falei. Primeiro ela comia as frutas, depois ela batia com o garfinho assim, aí a gente, ela retirava a fruta e trazia a vasilha dela com as comidas, ela se servia. Quando ela acabava, ela batia, a gente retirava o prato e trazia a sobremesa. Enquanto muitas vezes a gente estava comendo carcaça de frango, comendo coisas que, uma padaria que doava as coisas que tirava da vitrine, as mães que não podiam mais vender, eles jogavam em caixas. Vencidos. E a gente precisava aquilo e a gente comia aquilo, a gente tinha que separar tudo. Nossa, Bruna. A igreja católica não é cheia da bufunfa, do dinheiro? Cadê esse dinheiro ali para vocês? Por exemplo, ali eu conheci o luxo e eu conheci a pobreza, porque a gente morava nos lugares mais caros de São Paulo. A gente, por exemplo, Chacaraflora, Brooklyn, Morumbi, morava nos lugares mais caros. Como eu falei para você, uma das casas é vizinha da Suzana Richthoff, você vira assim, já é a casa da Suzana Richthoff, então você imagina o bairro. Uma das casas era até de um artista que ela comprou, as casas tinham piscina, só que no dia a dia a gente não podia usufruir do luxo. Nós, irmãs, vivíamos dessa forma, mas a Madre não vivia, entendeu? Ela tinha tudo diferente. A Madre é tipo a comandante ali, tipo a general, não sei o melhor termo aí, mas... Ela era endeusada, se ela chegava da Europa, a gente tinha que estar recebendo ela na porta cantando para ela. Tinha que montar um altar, uma recepção, e a gente tinha que compor música, cada comunidade cantar para ela e bater palma. Quando a gente era novícia, que ela morava no noviciado, que ela chegava, a gente estivesse em qualquer lugar, a gente tinha que descer para pedir a bênção para ela, onde a gente estivesse. Aí, se você passasse perante ela, você não pedisse a bênção. Aí, ela te descia o pau, brigava com você, gritava, muitas vezes ela gritou. Ela gritou comigo, falando que ia queimar os livros, que ia queimar os DVDs, que ia queimar os fantoches, porque eu queria ir embora. Tipo, essa é inquisição, né? Queimar na fogueira. Gritou, queria me dopar. Lembra que eu te falei também que na segunda vez que eu fiquei, elas queriam me dar remédio, falando que se eu ficasse, eu ia surtar, se eu saísse, eu ia surtar. Não existia caminho para mim, eu fiquei desesperada. Falei, então, eu estou... Eu não sei se eu estava surtada ou se eu ia surtar. A sorte é que eu tinha uma diretor espiritual, que era psicólogo, e aí eu perguntei para ele, ele me acompanhava, falei, você acha que eu estou surtando, que eu preciso tomar remédio? Ele falou assim para mim, ainda não. Ele falou, ainda você não precisa. Ele falou, mas você não pode guardar dentro de você. E ele me aconselhava a falar. Ele falou, você não pode guardar dentro de você o que você sente, porque senão isso vai virar uma panela de pressão. E você coloca o remédio, se elas obrigarem, coloca debaixo da língua e você joga fora. Então, olha o tamanho da orientação que ele me deu. E eu não queria fazer votos perpétuos também, só que aí eu estava começando a ter direcionamento com ele. Aí eu falei assim, padre, padre Varista, eu não quero fazer votos perpétuos. Ele falou assim, Bruna, se você não fizer votos perpétuos, você sabe que a madre vai achar que eu te aconselhei a não fazer. E ela não vai deixar você passar por atendimento comigo. Então, faça votos perpétuos, depois, se você quiser, você sai. Ele me deu esse conselho. Então, eu fiz votos perpétuos sem querer, porque eu não queria fazer. Mas eu fiz para poder ter um direcionamento com ele, porque ficava na minha cabeça, você tem vocação, você tem vocação, você tem vocação. Se você sair, você está pecando contra a sua vocação, você não está sendo forte. Então, era uma pressão muito grande, porque eu falava assim, meu Deus. E, na verdade, eu fui me desprender de tudo isso ano passado, totalmente, sabe? Porque mesmo depois que eu saía, eu ainda chorava. Eu saí do convento, eu não conseguia passar batom, não conseguia tirar as abrançelhas, não conseguia pôr uma roupa. Fora um processo, demorou muito tempo, entendeu? Para mim, me desvincular daquilo. O ano passado, uma coisa que eu tive com elas, que eu fui lá, debater de frente para ajudar uma freira que estava passando fome, mais de 20 anos de vida religiosa, uma pessoa super humilde, não tem família, não tem ninguém, elas simplesmente expulsam do convento e não dão ajuda. Elas deram uma ajuda de 365 reais mensais em menos de um ano, em plena pandemia. Como que uma pessoa reconstrói uma vida com 365 reais? Eu fiz uma carta aberta de 17 páginas mostrando como elas estavam erradas, com qual direito canônico, passei dias pesquisando e fui lá na reunião cara a cara com a nova madre. Só que a nova madre é do mesmo jeito, você está entendendo? Aí ela pegou, olhou para essa irmã que tinha acabado de sair, aí ela falou assim, irmã fulana. Aí de repente ela falou, irmã não, fulana, ela ainda tirou o irmão. Quando ela fez isso, foi como se ela pegasse e me desse uma facada no meu coração, sabe? Porque eu falei assim, gente, quer dizer que você só é irmã se você estiver com hábito? Nós não somos irmãos porque a gente está aqui fora no mundo, então ainda está, você entende? E mesmo uma freira lá de dentro, eu falei, ó, eu vou falar e eu vou escrever. A freira falou, escreve, fala, só não fala o meu nome. Então uma freira lá de dentro só falou, entendeu? Tem outras que falam, porque eu tenho amigas, né? Porque a gente tinha vínculos verdadeiros e reais, só que tem muita gente que não consegue se desprender, é muito difícil você se desprender, porque é assim, é sempre pessoas falando, não, você tem vocação, vamos lutar. E a minha formadora, ela falava assim, eu hoje estou formando vocês para o amor, porque amanhã vocês serão as superioras. Então vocês vão poder trazer essa linguagem do amor. Só que isso não é verdade. porque a gente que está na linguagem do amor, a gente não consegue subir ao poder, é muito difícil, porque a gente é justo e às vezes para você subir no poder você tem que fazer alguns caminhos que não são tão, né? Então assim, era muito difícil. Eu acreditava que eu podia fazer a diferença, mas depois eu vi que eu não podia fazer. Eu vi que eu não podia e eu falava assim, eu quero viver, eu quero ser feliz, eu quero sonhar, eu quero fazer o bem. E aí eu saí, mas foi anos, o meu cabelo, eu não podia cortar o cabelo, a minha coordenadora, ela pegou o meu cabelo, ela erguia assim, ela ficava ainda. Porque a outra irmã cortou o meu cabelo chanel do jeito que eu queria e aí ela proibiu a irmã de cortar o meu cabelo e ela picotou o meu cabelo inteiro. Aí eu falei, você nunca mais vai cortar o meu cabelo. Falei para ela, aí quando eu queria cortar o meu cabelo, eu ia no banheiro, fazia assim, cortava tudo, eu sozinha com a tesoura e pronto, eu fui embora com o meu cabelo tudo torto, cortado por mim. Você entende? passando no meio das pessoas, não sabia nem que roupa que vestia, não sabia nem me vestir aqui fora, sabe? Tive que reaprender como que as pessoas estão se vestindo hoje. É um processo muito difícil e parece um campo de concentração muitas vezes, sabe? É um campo de concentração. Você é número, porque lá até as suas roupas tem número, porque são todas roupas iguais, então eu era o número 142. Então eu ia lá na filha de roupa pegar minha camisa, 142, meu arco, 142. É assim, você é um número, sabe? É muito triste falar isso, porque eu sei que tem pessoas lá dentro que eu amo, que eu tenho respeito profundo porque eu sei que querem ser verdadeiras, que são verdadeiras, mas o sistema, o sistema em si, é doentinho, entendeu? E é difícil se deparar com isso, muito difícil. E assim, eu amei de verdade, sabe? Eu amei. Aquilo que eu me entreguei, eu amei. Eu ia te perguntar isso, teve coisas boas lá dentro, assim, você tem lembranças positivas também, então? Tem pessoas maravilhosas, que nem a irmã Fé, vou falar o nome dela, ela é maravilhosa, o que ela me ensinou, ela foi uma pessoa que ela esteve do meu lado do começo ao fim, e ela foi até exilada para a Europa, foi mandada para um convento de clausura, na Sicília, porque ela defendia a nossa forma de ser, porque ela falava, as meninas não estão erradas, elas estão certas, ela foi exilada, entendeu? Ela foi mandada para longe, ela foi silenciada, ela só pôde voltar porque o bispo deu ordem para trazer ela de volta, só que ela é uma pessoa que ela não consegue se posicionar e falar contra, ela é aquela pessoa mais submissa, mais silenciosa, mas que sempre está do teu lado falando, não, vamos viver o amor, então ela foi um presente na minha vida lá, sabe? De verdade, sou muito grata, é difícil para mim falar contra a congregação porque às vezes parece que eu estou falando contra ela, mas não é contra ela, é contra o sistema, e tem pessoas doentes no sistema, e muitas vezes essas pessoas doentes, elas estão no poder, que é o que acontece na nossa sociedade, né? Então, e por que que eu quis falar sobre tudo isso? Porque eu estou vendo isso e vendo entre elas, porque uma das perguntas que eu tinha no convento era assim, se um dia acontecer uma guerra, o que a gente vai fazer? A gente vai se trancar no convento e vai se proteger? Ou a gente vai ser capaz de sair no meio da guerra para ajudar as pessoas? A gente vai ter coragem de pegar o nosso pão e dar para as pessoas lá fora? Ou a gente vai garantir o nosso? Era uma pergunta que eu fazia. E um dia, a gente foi contar a história da congregação no teatro. E a primeira cena era assim, o menino Jesus era um menininho de rua e ele batia na porta das irmãs e pedia pão e as irmãs davam e no final ele se revelava o menino Jesus. Um dia de manhã a gente estava chegando da missa e um menininho bem pequenininho assim falou assim, irmãs, vocês têm pão? Aí a irmã da casa falou assim, tenho. Aí a gente foi pegar o pão, só que esse menino ele entrou na nossa filha e entrou dentro da nossa casa. E aí a irmã ficou super brava comigo porque eu não coloquei ele para fora, porque eu deixei ele entrar. Ela falou assim, por que você não colocou ele para fora e ele não pode entrar? Aí eu só olhei para ela e falei assim, engraçado, no teatro é lindo, no teatro é o menino Jesus, mas aqui na vida real não. Na vida real é só uma criança de rua. Então eu tinha esses questionamentos que vinha assim, automático. Então elas não tinham respostas. E aí foi essa pergunta. Então eu percebi quando? Na pandemia, porque elas não fizeram, eu não vi nenhum ato delas para ajudar as pessoas, eu só vi elas pedindo dinheiro. Aí as irmãs ficaram doentes, várias irmãs. E a superiora foi lá e fez um vídeo pedindo doação. Aí uma irmã de lá veio aqui na minha casa e falou assim, ai, as irmãs ficaram doentes. Falei, eu vi ela pedindo doação, ela falou assim, é, só que a gente não estava precisando de dinheiro, porque a gente hoje tem vários caixas. A gente tem o caixa da saúde, a gente tem o caixa da reforma, a gente tem o caixa de tal, tal. Só que como ela usou da saúde, ela queria repor para não ficar vazio. Aí eu pensei assim, poxa vida, tantas pessoas passando necessidade, ela preocupada em repor um caixa em vez delas se movimentarem para ajudar as pessoas. Eu não vi uma ação delas, eu não vi nada, eu não sei, eu estou rezando por você. Mas adianta rezar e não ter? Eu falo, eu estou rezando, você está passando fome, mas eu não vou lá e te dar um pão para você comer? Sabe, eu não acredito nesse tipo de fé, de vida espiritual. Eu acredito em ações, sabe, que eu acredito em Deus e eu vou lá, pelo Deus que eu acredito, pelo evangelho, eu vou lá e faço alguma coisa. Então, assim, tudo isso que eu vi me fez querer falar, mesmo amando a irmã fé, mesmo não querendo, tipo, deixar ela triste, porque eu sei que é difícil para ela me ver falando dessa forma. Mas a gente tem que ser verdadeira, a gente não pode, sempre fui e eu não vou deixar de ser agora, né? Então é isso, assim. Você acha que ela vai te assistir? Você acha que ela vai ver essa live em algum momento? Acho que vai. Eu acho que, tipo, assim, eu nem divulguei nas minhas redes sociais ainda. Eu comecei a divulgar depois. Mas, assim, também me preocupi, porque eu bloqueei um monte do meu Instagram que eu tinha e elas começaram a ouvir minhas coisas, porque eu comecei a falar, porque eu fiz um desabafo lá antes de a gente ter o contato e eu conhecer o seu trabalho, eu tinha feito um desabafo, porque eu estava muito brava por causa da política, porque, como o Bolsonaro perdeu, e elas começaram a postar do comunismo e postar quem para a ideologia de gênero, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, gente, o problema do mundo não são os gays, caramba, não são os gays, cada um faz o que quer da vida, sabe? Aí eu comecei a brigar por isso. E fora que eu já brigava com elas, porque quando o Olavo de Carvalho morreu, elas estaram, tipo, aí morreu um grande... Fora outros católicos que eu conheço defendendo o Bolsonaro quando o Olavo de Carvalho morreu, eu falava, gente, eu mandei uma mensagem e falava, vocês defendem esse cara, vocês sabem quem é esse cara? Eu falava para elas. Só que elas fazem faculdade hoje só em faculdades que são, que têm essa mentalidade. Eu falei, vocês precisam olhar além, vocês precisam ver os dois lados. Veja esse lado que vocês defendam, mas veja o outro também. E aí vocês vão ter uma opinião, né? Então eu vi elas dando, estou de luto, estava de luto com o Olavo de Carvalho, de luto pelo Bolsonaro, mas eu não vi elas fazendo nada por 700 mil vítimas da Covid. Aí eu falei, não está errada? isso daí está errado. Aí eu já comecei a bater de frente. Ah, porque você vai ver um, sua filha vai estar fazendo xixi. Acho que travou aqui. Não? Será que foi só a minha internet? Bruna, não sei se você está me ouvindo, deu uma travadinha aqui. Qualquer coisa, volta, pode sair da sala e voltar. Espera aí, gente, deixa eu ver se eu aviso a Bruna aqui no WhatsApp. Travou aqui, deixa eu avisá-la aqui. Pode ser a conexão dela, pode ser o carregador. Só um instantinho. Vocês estão me ouvindo, né, gente? É, só a Bruna mesmo que travou aqui. o Anderson brincando aí, castigo divino. Deixa eu falar com ela, tente entrar de novo. Vamos ver aqui, gente, só um instantinho. Já aconteceu algumas vezes, assim, o convidado cair. Vamos ver se ela consegue retornar. Olha o Matheus brincando aí. Ah, beleza. Ariel, está me ouvindo bem aí, né? Tá. Espera um tiquinho, gente. Vamos ver se eu... Deixa eu ligar para a Bruna aqui para ver se eu consigo falar com ela. Só um instantinho. Vamos ver aqui que às vezes... Bruna... Espera aí. Chegaram alguns superchats que eu já vou ler. Só um instantinho, tá, gente? Ó, espera aí que eu vou falar com a Bruna e já volto. Ah, a Bruna conseguiu voltar. Espera aí. A Bruna está voltando aqui, ó. Bruna, eu só não estou te vendo ainda. Está escurinho aqui. Aí, acho que agora... Ah, espera aí. Espera aí. Ah, beleza. Foi a bateria? Não. Foi a internet. Ah, a internet que deu pau aí. Espera aí que a gente já vai retomar. Espera aí. Vamos ver aqui, ó. Espera aí. Espera aí. Tá. Tem internet aí. Espera aí que está me vendo? Não estou vendo nada. Você está me vendo? Estou te vendo. Estou te vendo. Você não me vê ainda, não? Está preto. Não, o meu está tudo preto. Espera aí. Agora eu não te vejo mais. Vamos lá. Está tudo preto. Ah, agora estou te vendo. Aí. Agora estou te vendo. Aí. Achei que fosse a bateria que tinha acabado de repente. Mas está travando um pouquinho. Tenta mudar de lugar. Talvez seja a internet que está um pouquinho ruim aí, onde você está. Tenta em outro cômodo da casa, de repente, que... Estou vendo? Agora voltou. Beleza. Você me ouve bem? Tenta em outro cômodo da casa, de repente, que você está travando de repente. Aham. Tá. Deixa eu até ler aqui um superchat, a gente volta, a gente retoma. Eu vou te... Você falou um pouquinho da política. Você queria concluir ou basicamente você passou pelos pontos? Tranquilo. Era isso. Era isso. Está tranquilo, né? Tá. Deixa eu só ler rapidamente aqui. O João Fernando mandou um superchat. Obrigado, João. Falando assim, Fico feliz com a sua força. Vamos torcer para todas conseguirem sair também. Todas é meio difícil, né, Bruna? É. É difícil. É meio difícil, né? Ou que elas transformem, né? Que elas enxerguem tudo isso, né? E que elas mudem algumas coisas que acontecem lá dentro. Mas muitas coisas já mudou. Porque na minha época não podia ter celular. Hoje elas podem. Não podia ter acesso à internet. Elas têm. Podem estar assistindo a gente, então. Hoje precisam de férias anuais, porque o Vaticano veio, né? Então, elas são de férias anuais. Hoje elas têm liberdade de se expressar. Elas podem se comunicar. Elas têm grupos. Não é mais que nem na minha época. A gente não podia se comunicar. Era errado mesmo. Era silêncio. A regra do silêncio era muito séria. Tipo um livrinho que a gente ganhava. Chamava 12 regras do silêncio. Silêncio do pensamento. Silêncio da boca. Silêncio do corpo. Ah, eu nem me lembro. Mas eram 12 regras. E era uma loucura aquilo. Aí dizia que a freira que viveu aquilo, ela tinha o odor de santidade. Fora que a Madre levou a gente para a seita. Para fazer a adoração em seita. De um padre que se dizia ortodoxo. E ele não era padre coisa nenhuma. E ela pegou o santíssimo sacramento. Que nem era santíssimo, vamos dizer assim. Que não era padre que colocou para a adoração. E fazia a gente nesse lugar. Era uma loucura. Padre de festa junina, então. Como dizem por aí. Padre de festa junina. E a gente tinha que... Tipo, a gente viveu tudo isso, sabe? E aí tinha o cheiro rosa. Cheirava rosa. Aí umas loucuras, umas loucuras. Chegou mais um superchat aqui. Que tem a ver com a penúltima pergunta que eu tenho para te fazer, Bruna. Foi um canal, eu acho que se chama Nudivan com Tatiades. Perguntou se hoje você faz tratamento psicológico. Ou se precisou fazer em vista de tudo isso que você passou depois que você saiu de lá. E a minha pergunta mais geral é, como é que está a sua vida hoje, depois de tudo isso? Você está mais feliz? O que é diferente hoje para você? Você se casou ou não casou? Enfim, conta um pouquinho para a gente de agora. Bom, eu já fiz sim, tá? Não fiz como eu gostaria, porque assim, quando você se convém, eu não fiquei com a minha família. Eu fui primeiro, eu passei um ano com a minha família e vim para São Paulo para fazer minha sozinha. Então, eu moro em São Paulo sozinha, divido a casa com uma amiga. E, assim, financeiramente é caro para você fazer consultas, tratamento. Mas comecei a fazer. Tem uma pessoa hoje que me ajuda, a Monique, que ela é sensacional. Que ela, assim, não faz muito tempo que ela me ajuda, mas o pouquinho que ela está, ela já transformou muito. E, sim, é, porque é muito difícil. São anos, na verdade, com o meu dia. Eu saí em 2012 e me senti... O último elo foi lançado quando eu fui lá ter aquela reunião. Eu fui lá em plena pandemia. Até na pandemia eu sei costurar. Eu costurei máscaras e levei para elas no começo, sabe? Porque eu queria ajudar. Eu dava dinheiro para elas. Eu levei as crianças para passar as férias, crianças do lar, na casa da minha família, lá no interior. Eu tirava de mim para dar para as que eu gostava. Só que eu entendi que, na verdade, eu não tenho que fazer mais nada disso. Eu tenho que me posicionar diante da verdade e enfrentar quem quer que seja. Então, assim, é necessário fazer esse tratamento psicológico. É muito importante para você se entender, para você se reconstruir. E eu tive também ajuda, mesmo tipo, eu entrei no convento, a igreja, de certa forma, fez tudo na minha vida. Mas eu tive, quando eu saí, logo quando eu saí que eu vim para São Paulo, eu tive a ajuda de um padre, chamado Padre Plínio, que eu até agradeço ele aqui. Ele é salesiano. E ele me deu a oportunidade de trabalhar na obra que ele está. Então, hoje eu trabalho com os salesianos. E eu tenho liberdade para falar o que eu penso sobre a igreja, né? Eles são carvales para os São Padres religiosos. Mas eu posso falar o que eles... Porque é uma outra visão de vida. E lá eu comecei a entender que eu era social, né? Que o meu olhar era social para o mundo. E no convento, eu não deixava eu entender isso. Então, hoje eu tenho tudo isso conseguido. Trabalho com dança, com música, com crianças. Já fiz vários projetos. Inclusive, tenho outras ideias. E estou feliz. Não me casei. Não me casei, não tenho filhos. Estou aí. Estou estudando sociologia agora. Que legal. Quero, tipo, ser no mundo uma luz mais consciente. Racional, né? Racional. E eu gosto de questionar mesmo. Gosto de... Não gosto das coisas prontinhas. Gosto de questionar. Então, hoje eu entendo quem eu sou. Mas isso foram anos para me entender. Anos muito difíceis. Porque o círculo que eu vivo, muitas vezes, não proporciona isso, né? Mesmo eu estando com o Salesiano, o Salesiano, sim. Mas eu tive dificuldade de me desvincular delas, sabe? Demorei muito. Porque tinha muitas irmãs que eu gostava lá dentro, de verdade. Que eu tinha como irmãs, de verdade. E elas frequentavam a minha casa, escondido. No início não podia, porque a Mata chamava a gente de defunta. E ela proibia, né? Vocês não podem ter contato com a irmã Bruna, né? Elas iam na minha casa escondido. Então, eu não conseguia desfazer esse vínculo. Porque escondido elas ligavam. E aí a gente... E elas falavam assim... A gente quer mudar. A gente quer fazer. Eu falava, então vai, muda. Só que depois eu vi que não ia adiantar mesmo. E aí, vamos que vamos. E hoje eu falei pra elas que eu tô pelos falsos cristãos. Então, o meu posicionamento hoje... Eu não sou também católica mais. Eu não sigo a religião. Não sigo. Não sigo nada. Não quero religião. Você considera cristã desigrejada? Como é que você se considera? Eu acho Jesus maravilhoso. Eu acho Jesus lindo. Eu falei assim pros cristãos que quem venceu... Eu agradeci cada uma delas e falei... Obrigada por vocês exarem e fazerem jejum. Porque as prostitutas, os leprosos ganharam, né? Somos nós. Eu amo Jesus assim no sentido que eu acho sensacional o evangelho. O quanto que ele também era contra o sistema. Mas hoje, pra mim, os espiritualidade, eu falo, é a formiga, é a joaninha, é a borboleta, é a árvore, é o ar. Eu gosto de me conectar com tudo que existe no mundo, com as pessoas e trazer o bem. Mas falar pra você que eu vivo de doutrina, que eu vou na igreja, que eu vou na missa... Não. E eu não quero mais isso. E não me considero católica. Não me considero nenhuma religião, na verdade. Eu sigo aquilo que eu tenho dentro de mim. Que eu acredito que é a luz de viver a verdade, de tentar ser bom, porque a gente não é perfeito. Mas de tentar fazer alguma coisa de bom nessa terra. Então, é nisso que eu acredito. Sou criticada por isso. Principalmente pela minha família, né? Que é muito tradicionalzinha. Que é de rezar novena. E aí eles falam assim... A Bruna tá louca. E agora na política? Eu tô louca. Tô esclerosada. Minha mãe fala, fica quieta. Não fala. Minha mãe implora pra mim. Ela fala assim... Não fala nada. Fica quieta. Então, eu falei assim... Me bota no grupo da família, porque eu nem faço parte. Por causa dos bolsonaristas. Ela, não, não vou colocar. Então, se eu bato de frente com eles... Então, eles não me entendem. E essa questão religiosa também. A minha tia fala, credo, você tá revoltada. Porque é assim, ó... Nós... Eu sou julgada como revoltada. E não é eles que estão errados. É só eu que sou revoltada, entendeu? É só eu que sou a frustrada. Se eles entendessem, pelo menos, assim... Hã? Não entendi. Eu ia dizer assim que... É chato isso, né? De julgar o outro como se o outro fosse um monstro, fosse... Poxa, as pessoas podem ser diferentes e tá tudo bem, né, Bruna? Vamos conviver com as diferenças numa boa, seja nesse âmbito mais da política ou da religião. Então, é claro que a gente tem que ter a liberdade de expressão pra apontar, olha, eu acho que isso aqui é errado, acho que isso aqui não é muito legal, vamos discutir isso aqui, vamos debater, mas de forma civilizada, saudável. Mas é chato quando as pessoas rotulam a gente assim, como errado, como monstro, como alguém que tem que ser combatido, a Bruna tá louca. É muito ruim isso, né, Bruna? As pessoas tinham que aceitar a gente como a gente é. E pelo que você tá trazendo aqui, eu tô vendo que você se descobriu, poxa, quem eu sou, o que me realiza, e eu tava enganada quando eu entrei no convento pra me tornar freira, achando que eu ia me realizar ali, e não era bem aquilo que eu tava imaginando, né? E agora você tá se reencontrando, tá se reconstruindo, né, Bruna? É, e ainda tem muito o que reconstruir, né, porque às vezes você se depara, por exemplo, com essas falas, ah, você é frustrada, é muito difícil você ouvir que você é frustrada, sabe? Que você, é, você se mania... porque toda a minha manifestação contra o sistema é como se fosse uma revolta pelo que eu vivi, mas não é uma revolta pelo que eu vivi. É a forma como eu enxergo a vida, porque eu sempre pensei dessa forma, entendeu? Eu sempre, eu sei que mesmo se eu estivesse no convento, jamais eu seria funcionarista, por exemplo, vamos falar da política, jamais eu seria, porque o que eu vejo não corresponde, entendeu? Aquilo que eu acredito, só que as pessoas, elas enxergam a história da freira. Ah, minha família ainda fala, ah, ela era freira pra todo mundo, ah, ela já foi freira. Eu falo, você não fala que eu sou isso, que eu cuido de criança, que eu dou aula pra criança, não, ah, ela era freira. E eu comprar uma roupa, ah, minha filha era freira, então assim, a gente tem esse rótulo. Até quando você mandou a foto, você disse assim, ex-freira, eu olhei assim, gente do céu. Ó, não lembre do lado ruim, é porque aqui no canal... Eu falei assim, não, que legal, a cara da freira, ex-freira, eu achei bem legal. Então que bom que você gostou, que aqui no canal faz sucesso, né? Usei isso, que o pessoal brinca. Não, mas na hora assim, eu fiquei assim, que causou impacto, né? Porque uma coisa é você falar, é isso, freira, eu aqui. Uma coisa é você olhar a sua imagem de freira, e aí você vê que realmente você é amigo, você não é mais aquilo. Eu nem me identifico com aquilo, né? Aí eu fiquei assim, ah, será que eu falo pra ele deixar essa? Eu fiquei numa incógnita. Aí eu conversei com um amigo meu, ele falou assim, é. Com a minha amiga, mas conversei com um amigo meu, do meu trabalho, ele falou assim, é. Ele falou, mas deixa essa, deixa essa. Eu acho que é essa a história que eu tô contando, né? É essa a história que eu tô contando. Exato, exato. Tá falando da sua trajetória lá dentro, né, Bruna? Isso não resume quem você é hoje, isso fala do seu passado, né? Sim, e aí eu fui... Mas pra você ver, até quando eu comecei a falar com você, eu lembro que eu falei, eu preciso me organizar, porque começou a vir tudo, vir tudo, vir tudo. E assim, eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou falar tudo isso? Porque eu vou contando pras pessoas às vezes, mas é um fato ou outro. Eu nunca parei realmente pra contar, assim, dessa forma como eu tô aqui agora. Mas eu, quando eu decidi, que foi não faz muito tempo que eu queria falar mesmo, eu fiz assim, o universo, coloca no meu caminho alguém que eu possa falar. Eu digo, eu fiz isso. E aí logo você apareceu, você acredita? Olha só. E eu até fiz uma coisa que eu vi no seu canal. Olha só que interessante, porque a primeira vez que eu soube assistir foi com a ex-obreira da Universal, que eu me interessei. E ela falou que eles doutrinavam as crianças pro dízimo, né? Ela contou lá, não contou? Que doutrinava desde pequena, caso devorador. E eu tenho uma aluna que é da Universal, criança, né? E ela é muito desse jeito. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, você vai na minha espalhinha dominical? Vou. E você dá o dízimo? Do. Quanto você dá? 20? É, 10%. Falei, por que? Ah, caso devorador. Eu falei, gente, é verdade mesmo. E até hoje, que a moça falou assim, eu não sei se hoje acontece. E até hoje acontece. Então, assim, eu falei, gente, é preciso falar a verdade. Porque é uma criança, uma aluna minha, e que tá vivendo num sistema, sabe? Dessa forma, de vários lugares que ainda não se transformam. Pessoas que vivem perdidas. E não é porque elas são más, é porque elas acreditam, sabe? Você acredita. Não é porque você acredita. Você quer acreditar em Deus, você quer acreditar no amor. Você olha pros líderes, eu queria falar, principalmente pras pessoas que estiverem, que, assim, não idolatrem líderes religiosos. Quanto mais santo, mais cabecinha torta, pode ter certeza que é pior, sabe? Ou aqueles muito autoritários, que batem, 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 falam, falam, falam. Não idolatrem, porque não é. Não é. Não é essa realidade. E eu conheci muitos estiverem, muitos famosos, não posso falar o nome, né? É, mas não é essa realidade, isso que eu posso dizer, né? Existe uma construção de uma imagem pública e existe uma realidade de vida. A imagem pública é pra atrair as pessoas. E a realidade de vida é o que eu faço e dane-se o resto. E tanta gente que idolatra, né? Autoridades, assim, líderes. A gente tem que ter sempre um pezinho atrás e, poxa, vamos... É muito difícil você ver, tipo, assim, pessoas que você conhece, que você sabe que a pessoa... Cara, e você vê, assim, as pessoas, ai, é santo. E a pessoa levanta aquela multidão e ela pega e coloca toda a influência dela, sabe? É muito difícil. Porque você sabe a realidade. É muito difícil. É uma coisa que me fere, entendeu? Mas eu não posso fazer nada, porque a minha voz é uma voz pequena diante de tudo isso, né? Mas eu falei assim, pelo menos se uma pessoa ver e ela pensar assim, poxa, vou rever aquela situação, já tá valendo, né? Pois é, mais de mil pessoas estão assistindo a gente agora, Bruna. Então, a sua mensagem vai super repercutir por aí. O Lemo mandou aqui um superchat também. Obrigado, Lemo. Falou assim, Bruna, meus parabéns. Você é uma pessoa muito corajosa, verdadeira e muito bonita por dentro e por fora. Então, obrigado, Lemo, pelo superchat, pela mensagem aí pra Bruna. Bruna, deixa a sua... Ó, peraí, antes de deixar a mensagem final, acabou de chegar outro superchat da Maria Gabriela, que disse assim, gostaria de perguntar se Bruna, dentro desta fé, acredita em Deus, que Jesus existiu de verdade, ou se é uma espiritualidade mais desprendida. Como é que você vê isso? Você acredita em Deus, você tem uma espiritualidade meio alternativa? Eu acredito que Jesus existiu de verdade. Eu acredito em Jesus, mas eu gosto de acreditar nele como ser humano, como pessoa humana. Eu sinto ele muito próximo, entendeu? Mas humanamente, não essa questão de Jesus no céu. Eu não consigo mais, entendeu? Nada ligado à doutrina, à religião, eu não consigo. Pra mim, Deus, ele é o... Como eu falei, é a formiga, é a borboleta, é a minhoca, é o ser humano, é o meu gato. Que eu tenho aqui, meus animaizinhos, que eu converso. Pra mim, Deus, ele está em tudo isso. Então, eu acredito na força do universo, nessa luz. E eu estou muito feliz, porque quando eu abria tudo isso, foi aí que eu encontrei a transformação. Quando eu decidi que Deus está em todos os lugares, de todas as formas, e que todas as religiões podem me levar a Deus, porque eu tenho que respeitar a todos, né? Pra mim, não existe o certo e o errado. A única coisa que eu acho é que a gente tem que ser sempre a favor da vida, né? Dos direitos do outro, de ser quem ele quer ser. Então, eu não tenho mais essa realidade, é isso é pecado, isso não é. Só acho que quando você mata o outro, quando você destrói o outro, quando você priva o outro de ser quem ele é, isso, pra mim, é mal, entendeu? Porque cada um tem direito de ser como é. E respeitando, claro, o espaço do outro, né? Então, eu não gosto dessas coisas, dessas palavras, e ser contra, e você, fulano tá errado, esse fulano tá errado, essa religião é errada. Porque, infelizmente, na Igreja Católica, eles falam, é o único caminho, é a única salvação, né? Hoje já tem diálogos, né? Que são abertos mais ao diálogo, mas aí não é uma luta, é um caminho. Então, por exemplo, o Papa Francisco. Eu gosto dele, sabe? Dessas coisas que ele faz, dessa polêmica, né? Dessas enfrentamentos que ele faz. Porque, infelizmente, muitas coisas eram colocadas pãos quentes. Coisa que eu mais vi no convento foi ser colocado pão quente em coisas erradas, né? Muitos panos quentes. Padre que tem relacionamentos, vida dupla e tá, e a favor da família, mas não vive o que escolheu, né? Então, assim, eu acho que se você... Por exemplo, padre que tem filho, mas não deixa de ser padre e não assume o filho. Eu não concordo. Se você tem filho, vai ser padre e vai cuidar do seu filho. Vai cuidar do seu filho, entendeu? Não vai ficar posando que você é santo, que você é caça, que você é isso. Isso não é, entendeu? Então, assim, não só isso, muitas outras coisas. Então, eu sou da luz. É isso que eu falo, eu sou da luz. Bruna, o pessoal tá perguntando aqui se você quer ou se você pode passar o seu Instagram pro pessoal te acompanhar. Ou não, aí você que sabe. Porque, ó, pode ser que esta live atinja mais de 100 mil pessoas. Então, você que sabe, tá? Ah, claro que eu quero, porque eu trabalho com arte, né? Lógico, é uma oportunidade, né? Pode falar, então, seu Instagram. Hã? Pode falar, então, seu Instagram. Eu não enchei meu Instagram. Eu tava tão curta na política que eu decidi fechar. Ah, eu não decidi fechar. Aí encontrei você, você acredita? Ah, não quero mais saber, porque assim, é muito difícil. Mas o meu Instagram é Bruna Miranda Underline Arte. Aí lá tem um pouquinho dos trabalhos. Eu não posso postar as crianças que eu faço projetos, porque eu não tenho autorização de imagem. Mas lá tem um pouquinho dos trabalhos que eu faço, muitos que eu fiz no convento, e os que eu faço hoje, que eu trabalho com teatro, né? Teatro Musical. Então, lá tem várias coisas. Faço figurino. É um pouquinho do meu jeito de ser freira, só que aqui fora, nas coisas que eu fazia lá dentro, mas agora como eu faço aqui fora? Então, seja bem-vindo. Vou deixar seu arroba aqui embaixo depois, tá? Na descrição do vídeo, pra ficar aí registradinho, pra quem quiser ir lá conhecer seu trabalho. Bruna, foi bom demais conversar com você. Passou voando aqui uma hora e quarenta de papo. Sua história é fantástica. Muito legal ver gente, assim, com essa virada de chave, com o pensamento crítico, pra repensar um pouquinho as amarras da religião. Mais uma vez, a proposta do canal não é ir contra a religião, mas trazer essas reflexões críticas, que desconstruam algumas formas de viver uma espiritualidade, uma religiosidade, que talvez não seja muito saudável, e de ajudar pessoas a repensarem como estão levando essa espiritualidade. Então, eu acho que sua mensagem vai atingir o coração e a cabecinha de muita gente, Bruna. Eu agradeço demais. Foi muito bom te conhecer. Obrigado, tá? Obrigada pela oportunidade, né? Você ter acreditado também, né? Eu falei assim, gente, eu comecei a te contar, eu nem tinha visto a da menina do Aralto, e eu assisti também. Falei, gente, eu vou perguntar alguma coisa pra ele. Será que ele vai achar que eu sou louca? A minha amiga falou assim, fala pra ele que você não é louca, não. Porque às vezes é uma pergunta. E as pessoas ficam assim, meu Deus, mas isso daí acontece e acontece. Mas eu agradeço a oportunidade, de verdade, vi outros vídeos seus, assisti, gostei muito daquilo que você fala, tem aquilo que eu penso também. E tô divulgando também o seu canal, e eu acho que as pessoas têm que mesmo conhecer cada vez mais, porque a gente tem que abrir a nossa consciência, o entendimento, a nossa razão. E é isso que vai fazer com que a gente viva melhor nesse planeta, né? Que a gente tenha responsabilidade também, né? Porque nós não estamos sós, nós vivemos em comunidade. Então a gente tem responsabilidade com o outro, né? A minha ação impacta a vida do outro. Então eu tenho que pensar, o que eu estou fazendo? Eu estou impactando positivamente ou negativamente, né? Então assim, nada mesmo. Tô muito feliz de ter tido essa oportunidade. Eu que agradeço, Bruna. Foi muito bom. Só mais o Rui Neiva mandou um superchat aqui, te aconselhando, né? E eu também aconselho todo mundo que está assistindo ler os livros do Bart Ehrman, que é um cara que entende muito de cristianismo, cristianismo antigo, bíblia, mas com uma visão mais crítica, assim, bem desconstruída. Já tem livros dele aqui embaixo, tá? Pra quem quiser, e Bruna também, se quiser depois adquirir algum exemplar. Quero. São livros bem interessantes. Bruna, então, um abraço pra você, obrigado, valeu demais. A gente se fala no zap aí, tá? Qualquer coisa. Tá bom, valeu. Obrigada. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, moderadores. Se inscrevam no canal, deixem o joinha aí, comentem aí embaixo o que vocês acharam deste testemunho cético e, se possível for, torne-se membro do meu canal pra apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. Tchau, tchau. Não sei se isso aí.